Mano, eu passei meus últimos 100 dias no Blocks for It, e como sempre né mano, sem usar nada de Robux ao longo dos 100 dias. E durante essa jornada eu não só tive a sorte de conseguir uma das melhores frutas do jogo inteiro, como também fui atrás do melhor estilo de luta, melhor espada e melhor arma do jogo. Dessa vez eu fui completamente destruído no PVP, além de iniciar uma busca incessante pela raça V4. Essa aí foi difícil, e muito, muito mais meu mano, sério. Então agora eu te pergunto, o quão forte a gente consegue ficar nesse único vídeo e passando mais 100 dias no Blocks for It? Bom, é isso que você vai ver aqui nesse vídeo, e fica até o final pra você não perder nenhum detalhe dessa jornada que realmente foi muito louca mano. Nossa mano, como faz tempo que eu não vejo essa tela. Tá, vamos ver isso aqui. Beleza, por que que eu estou aqui cara? Mano, por que que eu tô aqui cara? Não era pra eu estar aqui, eu não tava aqui quando eu desloguei dessa conta mano. Será que eu fui hackeado mano? Ué, por que que minhas mãozinhas tão pra baixozinha assim? Que bugado. Invocar o Katakuri mano. Mano, eu vou lá velho, foda-se. Nossa, isso é engraçado velho, eu acabo de começar o bagulho e já consigo velho. O tridente, o cachecol. Cadê, 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 cadê? Ali, 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 ali. É aquela. Eu entrei. Cadê? Mas eu vou ajudar a rapaziada aqui mano. Nossa, mas o Katakuri é pelão hein. Ah, consegui o cachecol velho. Mano. Eu acho que esse aqui foi um bom jeito de começar o vídeo né velho. Só acho que ganho o cachecol aqui. Não tive que ficar farmando aqueles bichinhos chatos. Pois é mano, a gente já começou bem, tá ligado? Mas mano, vamos lá, primeiro de tudo. Não, esse não vai ser o último vídeo de Bloxfruits aqui desse canal. Mas eu coloquei esse título no vídeo porque esse vídeo aqui vai encerrar a trilogia dessa conta mano, do Vendedor do Artifruti. Mas se vocês continuarem gostando e apoiando os vídeos de Bloxfruits, eu posso continuar fazendo tranquilamente na minha conta principal ou em outras contas também. Então mano, pode ficar tranquilo que pelo menos por enquanto eu não pretendo parar de gravar o Bloxfruits aqui pro canal. Quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu costumo misturar vídeo de Roblox com outros jogos, então eu pretendo continuar assim. E mano, pode ser que algumas pessoas estejam meio perdidas aqui nesse vídeo, mas só dar uma explicação rápida, basicamente essa aqui é uma continuação de uma sequência de dois outros vídeos de 100 dias que eu fiz aqui no Bloxfruits. Mas não precisa se preocupar com isso daí não mano, assiste esse vídeo. E se você gostar desse vídeo aqui, aí sim eu te convido a assistir os outros dois e assim você também já fica sabendo qual que foi a nossa jornada até aqui, tá ligado? Mas enfim mano, continuando aqui, depois de pegar esse catacuri gratuito aqui no começo do primeiro dia, eu fui pra primeira ilha aqui, do terceiro oceano, que é a ilha do Porto mano, aquela lá que eu tava na hora que eu terminei o segundo vídeo, tá ligado? Então mano, sem nem perder tempo, eu já fui direto ali no NPC de pegar missão e peguei essa primeira missãozinha aqui, velho. Pirata milionário, mano. E pedra. Tenho pirata milionário, pistoleiro bilionário e do nada pedra. Bora lá. Tô de Buda, nossa, isso aqui vai ser uma delícia de farmar aqui, mano. E logo depois de pegar missão, mano, eu já comecei a macetar aqui os piratas milionários, tá ligado? E cara, é aquele bagulho com Buda, é, nossa, é uma delícia farmar. Não teve nem graça pros NPC ali. E olha que se eu não me engano, esses NPC aqui usam tudo bizento, filho. Eles não tiveram nem chance. Aqui. Que barulho é esse? Mano, que barulho foi esse, velho? Parece que tinha alguém... É, meu, passo? Espanaram de novo o Katakuri, velho. Ah, mano, agora eu acho que não vou conseguir chegar lá a tempo. Pera, pera, eu comprei meu barquinho, é verdade? Nossa, mano, valeu muito a pena eu ter comprado aquele negocinho que me dá medo, no final dos contos. Cadê? Trenó, aqui. Primeira vez que isso aqui vai ser útil de verdade, velho. Olha a vida dele. Ai, mano, eles tão perigados. Ah, eu matei um cara sem querer, velho, desculpa. E é isso, mano, mais três niveuzinhos de graça pra conta do pai. E aí eu tava voltando lá pra ilhazinha do Porto, né, e eu tenho uma mania, velho, de às vezes ficar filmando a minha cara enquanto eu tô andando com o barco. E aí sem perceber, mano, eu trombei numa mireige, velho, do nada. Ô! Mireige Island, mano? Nossa, eu vi ali em cima, velho, eu tava olhando pra mim mesmo. Que cagada, velho. Nossa, eu vou pegar o máximo de baúzinho que eu encontrar, filho, tô nem vendo. Aqui, ó, delícia esses baú, hein. Ô, cadê o vendedorzinho de fruto aqui também. Mano, isso aqui foi muito inesperado. E aí, mano, eu tava todo feliz lá, catando os baúzinhos do chão na mireige, tá ligado? E meu jogo caiu. Que? Ah, não, velho. Legal, olha onde eu vim parar, velho, a grande árvore. Sai, musiquinha. Não tô, não tô pra brincadeiras agora. E, mano, faz tanto tempo que eu comecei a gravar esse vídeo, que tava tendo evento de Páscoa, mano. E nesse evento de Páscoa, eles lançaram um outro código de XP. Então, como eu não sou tonto nem nada, né, já aproveitei e botei o código pra nós. A gente tem que aproveitar as coisas que a vida dá pra gente, né, mano? Opa, pistoleiro bilionário agora. Mano, a gente tem que aproveitar as coisas que a vida dá pra gente, né, filho? Se a vida te dá limões, faça uma limonada. Se o evento do Blocks Fruits te dá código de XP, faça uma farmizada. Já dizia Shadowzito The Gamer, o sábio. E novamente o ressalto, meu cara, amigo. Farmar de Buda é... Nossa, mano. É muito bom. Você literalmente não tem que se preocupar com nada, tá ligado? Você só anda reto assim e sai clicando, mano. Você vai passando que nem um trator, tá ligado? E em pouco tempo farmando já tinha liberado até a missão do boss dessa ilha, mano. Que é essa missãozinha aqui do pedra, mano. E tipo assim, mano, eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, mas praticamente nenhuma luta assim vai ter emoção. Pra quem assistiu o primeiro vídeo dos 100 dias aqui no Blocks Fruits deve lembrar da primeira luta com o Bug, mano. Foi tipo épica, tá ligado? Tava com uma bomba e foi, sabe, disputada a luta. Agora com o Buda não tem graça, mano. O bicho não consegue relar em mim. Tem o que fazer contra mim, coitado. Dá até dó do pedra. Olha aí. Foi de comes. Pobre pedra. Ele falta sagacidade, pedra. Ele falta sagacidade, meu cara. E, mano, se você olhar ali no cantinho, tá faltando só um minuto pra acabar o meu código de XP. E o Genio ainda pegou a missão errada. Eu tô com a missão errada, cara? Ah, mano. Pro player de Roblox, hein? Corre, 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 corre. 17. 12. Não vai dar. Ai, meu dedo, tá doendo muito, cara. Vai, 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 vai. 3 segundos. Não, falta um cara. Não. Consegui. Mano, eu consegui. Nossa, velho. Agora, ai, meu dedo. E, mano, lembra que eu troquei de servidor, né? Porque meu jogo caiu e tal. Eu tive a sorte de entrar num servidor que os caras também estavam farmando pra invocar o Katakuri, mano. E, novamente, eu fui lá aproveitar os fragmentos, o dinheiro e os 3 niveizinho de graça. Mano, eu tô indo lá roletar, mas eu já aviso. Se vir uma spin, velho. Esse vídeo acaba aqui e agora, mano. Não tem mais, mano. Acaba. Fim. Fim da história. Faz a boa pra nós, por favor. Mano, será que o Pedra já renasceu, velho? Vamos lá ver, mano. Acho que ele não spawnou, não, velho. Putz, Pedrão. É o Pedrão. Nossa, tem um Pedro. Literalmente um Pedro ali, velho. Eu não sei se deu pra ver o nome dele, mano. Mas, nossa, o cara chamava Pedro. Que coincidência, velho. E, mano, eu voltei a farmar lá na Ilha do Porto, né? Na missão dos piratas bilionários. Porque o Pedrão não queria mais spawnar, velho. Tipo, eu já tava quase no level de sair da ilha. E o Pedrão não spawnava nunca, velho. O cara não queria trabalhar. Olha isso, mano. Já tá amanhecendo de novo. E o Pedrão não respawna, velho. Tô preocupado já com o Pedrão. Olha lá, mano. Pedrão! Nossa, mano. Aí sim, velho. Pega a missão dele agora. Ah, Pedrão, velho. Que saudade do Cipars. Mano, eu vou lutar com o Pedrão. Sem estar embudo ainda, velho. Porque, mano, eu vou participar a última vez que eu vou lutar com o Pedrão. Então, venha, Pedrão. Como eu disse, mano. Como ia ser a última vez que eu ia fazer essa missão aqui do Pedrão. Eu queria, pelo menos, dar uma chance, assim, pra ele tentar ganhar de mim, tá ligado? O pior é que ele tem uma cara de Pedro, tá ligado? Olha. Que cara de... É muito uma cara de Pedro, velho. É isso, Pedrão. Nunca é um adeus, meu amigo. Até logo, Pedrão. Então, nesse dia, quando eu já tava level 1575. A gente partiu pra próxima ilha, que vai ser Ilha Hydra, mano. E aqui, meu amigo, começa a ter uns campos de farm tão ruim pra farmar, velho. Que cê não tem noção. Os bichos ficam muito longe. Não, mano. Cê não tá entendendo. Além deles ficarem longes um do outro, eles ainda ficam longe do NPC. E spoilerzinho. A próxima missão vai ser pior ainda pra eu pegar a missão, filho. E eu fiquei um tempão aí farmando nessa missão horrível. E eu, como sempre, né, mano. Comecei a me distrair com qualquer coisa. E eu comecei a errar que nem um tonto ali do cara que tava no servidor comigo. Papaizão grandão, velho. Que que é isso? Que que é isso, velho? Que porra é essa, mano? Como que esse cara fez isso, velho? Que isso, velho? Nossa, eu até mando a solicitação de amizade pra esse cara, velho. Que medo, velho. O cara tem um rosto humano. E muito, mas muito farm depois, quando eu já tava no level 1591. Nesse dia aí, tinha um carinha ali no servidor comigo e ele me reconheceu, mano. Mas o mais incrível é que ele me reconheceu só pelo nome da conta. Tipo, eu nem tava perto dele, tá ligado? Eu tava sozinho ali farmando. Eu vou responder isso, só. Fica na interpretação dele ali. É você. Como se fosse um criminoso, assim, que foi descoberto, tá ligado? Então eu já aproveito aqui a deixa e mando um salve aí pro Guiovada. Valeu por acompanhar os videozinhos aí, mano. Tamo junto. E nesse mesmo dia também teve uma invasão de pirata ali no castelo do mar. Obviamente que eu fui lá tentar pegar fruta de graça, né? E, mano, aproveitando também a deixa ali do Guiovada, eu já aviso, cara. Nesse vídeo aqui apareceu muita gente que é inscrito aqui no canal e isso foi muito da hora. Então assiste aí, mano, que foi... Sério, teve bons momentos aí com os inscritos, mano. Foi muito da hora. Mano, eu vou dar uma roletada, velho. Deixa eu testar umas danças aqui, calma. A E-Dance 3. Não funciona. Será que é barra E-Dance 2? Tipo, tudo junto? Eu acho que não, vai parecer um tonto agora. Escrevi no chat, tá passando vergonha aqui. Ai, vai. Z-Olhos, faz a boa, mano. Nossa senhora. Ah, mano, escreveu sonho, sonho, sonho. Agora a musiquinha do Sharkboy Lava Girl tá na minha cabeça, velho. Agora que o Sharkboy fica cantando. Sonho, 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 sonho. Sonho, 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 sonho. Vai dormir, sonho, sonho, seu burrito. PVP de cegas, o berinjelo disse. Nesse terceiro mundo, os caras são muito agressivos, velho. Os caras são mó viciadinhos em PVP, tá ligado? Você tá jogando com os caras e você fala assim, ô, mano, pera aí, já volto. Vou ali pegar um pãozinho com manteiga. O cara fala, runner, runner, runner no chat, tá ligado? Aí você fala, não, mano, calma, calma. Você vai lá pegar um runner, runner, runner. Não, você é o runner. Tá spamando pão com manteiga aí. Spammer. E é isso, mano. E aí, mano, finalmente nesse dia eu cheguei no level 1600 e liberei a próxima missão. Eu tava feliz, né? Achando que ia pegar uma missão melhor pra farmar, né? Mal sabia eu, velho. Uai, mas a arqueira não é ali em cima? Pera, eu vou ter que andar tudo isso pra matar esses bichos aqui? Ah, mano. Eu tava reclamando daquela missão, mal sabia eu que essa daqui tá mais longe ainda, velho. Sim, mano, no primeiro momento eu achei que essa missão ia ser mais chatinha de fazer porque os bichos ficavam muito longe do NPC que entrega a missão. Mas depois de um tempinho farmando essa missão, tava aparecendo pra mim que no final das contas tava compensando fazê-la. Porque apesar do campo de farm estar bem longe, os bichos ficam bem perto ali, tá ligado? Então, parecia que tava compensando que eu tava fazendo até mais rápido do que a missão anterior, tá ligado? Não sei se isso fez muito sentido. Sou meio ruim pra explicar as coisas, mas eu fiquei nessa missão. É isso que eu tô querendo dizer. Ô, Zé da Manga. Que que é isso, fi? Ah, Zé da Manga. Mano, sai, velho. Mano, mano, mano. Pediu treta, velho. Pediu. Ele chamou a treta. A treta não veio até ele. Ele procurou a treta, tá ligado? Aí, ó. Sem recompensa? Morte suspeita? Você tá me tirando, velho? Eu tava respondendo o zap-zop aqui, o cara veio me atacar, a morte é suspeita pra mim? Beleza, jogo. Beleza. Inclusive, eu não tava nem gravando, velho. Botei pra gravar agora, velho. Porque, tipo, eu tava literalmente parado e o cara começou a me bater. E depois daquele carinha ali me zaralhar do nada, eu só tava farmando de boa, apareceu esse outro Buda. Mas esse outro Buda, surpreendentemente, não tava querendo briga, mano. Ah, não. Esse aqui não tá querendo treta. Ele só veio roubar meu farm mesmo. Beleza. Beleza, beleza. Beleza, mané. Esse membro do CR7 é muito bom, velho. Beleza, mané. Beleza, mané. Tudo nosso. Então, essa missãozinha aí, eu fiquei dividindo o farm aqui com esse outro Buda, que tava de boa no canto dele, eu tava no meu. E segui com o meu farm, ele seguiu com o dele. E paz e amor no coração, tá ligado? Olha aí como que é legal se amigar com os outros, tá ligado? Eu não ataco ele, ele não me ataca. Às vezes, pode ser que escape um soco e pegue na cara dele aí, tá vendo? Escapa um soco na cara dele. Mas faz parte, mano. Mano, de verdade, eu fiquei embasbacado com esse outro Buda aí, cara. Porque, tipo, além dele não tá me atacando, ele ainda era mó respeitoso, mano. Na hora de dividir o farm ali. Tipo assim, se eu tivesse batendo num NPC, ele não ia no mesmo que eu. Ele ia pra outro, tá ligado? Eu fiquei, nossa, mano. Cara, gente boa, véi. Então, mano, nesse dia aí, quando eu tava level 1626, eu peguei essa missãozinha aqui, que eu lembrava dela, quando eu joguei na minha conta principal. E, mano, essa missão em específico não demorou muito tempo pra eu acostumar, assim, com a rota de farm que eu tava fazendo, tá ligado? Era tranquilo, mano. Essa missão aí foi tranquilinha. E nesse vídeo aqui, eu vou tentar cortar bastante tempo enquanto eu tô farmando, porque, sério, vai ter muito farm. Vai ter muito farm nesse vídeo. Então, eu vou tentar cortar o máximo que eu conseguir aqui. Mas, enfim, mano. Quando eu tava farmando nesse campo aí, apareceu um cara de Venom. E eu só fui ali ler o nome dele. E o cara me atacou do nada, velho. Ô, Zenamanga! Ah, o cara pediu, velho. Eu não ataquei ele. Eu só fui ver o nome dele, mano. Pô, vou aqui, é muito agressivo, cara. Mano, vou ficar level... Olha isso. Tô level máximo agora de defesa também. E agora, mano, eu tenho uma encruzilhada, velho. Eu tenho que upar alguma coisa. Ou pro espada, ou blocks fruit, mano. Eu vou pra espada. Eu acho que é a hora, mano, do vendedor do root fruit usar um pouco de espada, né, velho? Não usei nenhuma vez. E eu tenho uma espada da hora aqui, né, mano? Ó, se liga, filho. Olha o espadão, né, filha? É uma espada imponente. É uma espada de respeito, entendeu? Pouco tempo depois, no level 1650, eu desbloqueei a missão da Ilhéu Gigante. E ela também era bem tranquilinha de farmar. Fiquei farmando nela. E enquanto eu tava farmando nessa missão aí, eu ouvi uns barulhinhos, mano. E era um cara lutando contra a boa Hancock. Eu não tinha a missão dela, mas eu queria uns pontos de maestria, tá ligado? Então eu fui lá ajudar ele, mano. Ó, o pão de queijo, velho. Não, pão de queijo não me congela não, velho. Nossa, mano, pão de queijo não me combana, cara. Tô te ajudando, pão. Vai lá, pão de queijo. Não, velho. Não, cara, sai de mim. O cara me matou. Eu tava tentando ajudar ele. Ele me matou, cara. Pouco tempo depois eu consegui desbloquear a missão da boa Hancock. Era o level 1675. E aí nesse mesmo dia começou a ter aquela invasão pirata lá no castelo do mar. Eu fui lá, né, pra tentar ganhar fruta de graça novamente. Mas a única coisa que eu ganhei foi sem fragmento e um belo de um chute na minha bunda. E aí como eu aproveitei que eu já tinha saído lá do lugar que eu tava farmando. Eu não tinha TP pra voltar pra lá. Fui dar uma roletadinha de fruta, mano. Fui lá dar uma roletadinha. Ah, cara. E cara, eu não tô brincando. Na minha conta principal. Eu não tenho esse azar. Eu não tenho esse azar pra roletar fruta. Eu não sei o que acontece com essa conta aqui. Novamente nesses 100 dias aqui. Eu não vou colocar todas as vezes que eu roleto a fruta, cara. Senão... Senão, meu amigo, vai dar uns... Sei lá, uns 10 minutos de vídeo só de roletada de fruta merda. Então eu vou colocar só as vezes que eu tive sorte. Que foram bem poucas. Porque eu roletei muito. Roletei muito mesmo. Bom, enfim, mano. Agora que eu tenho a missão da boa Hancock desbloqueada. Eu tentei fazer aquela estratégia lá de pular de servidor em servidor. E eu fiquei fazendo isso daí por um tempo, mano. Inclusive, toda vez que eu entrava em um servidor novo e tinha essa tela aqui de carregar o jogo. Toda vez que eu vejo esse carinha aqui, não sei porquê, mas me lembra o Asta do anime Black Clover, tá ligado? Mas enfim, mano. Depois de algumas vezes trocando de servidor, tentando encontrar o boss. Eu desisti de fazer isso. Porque eram poucas as vezes que eu consegui encontrar ela spawnada. Aqui, Virgínia. Aqui, aqui teve, ó. É porque a boa Hancock tá usando a base da Virgínia. Ai. Era brinx, era brinx. Calma. No posto de p... Opa! Dropei o arco, velho. É como se eu fosse usar, né? Mas sempre bom. Então eu comecei a fazer a missão da Ilhéu Gigante de novo. E quando ela spawnava, eu ia lá e fazia a missão dela. E aí, mano. Nesse outro dia aqui, quando eu tava farmando normal, um carinha no chat falou que queria spawnar o Katakuri V2. Eu entendi isso, né, mano? E aí, ele pediu pra alguém escoltar ele da Ilha do Castelo até a Ilha Doce, tá ligado? Então eu fui lá dar uma de guarda-costas ali pra ajudar ele. Ele também é gado... Ele é super gado também, velho. Porque, mano. Eu não consegui derrotar o Katakuri V2 na minha conta principal até hoje, velho. Eu não sei porquê. Eu sou muito azarado pra conseguir lutar contra ele. Sim, mano. Até hoje eu não tenho raça V4 na minha conta principal. Então, essa era a minha maior preocupação aqui desses 100 dias. Consegui lutar contra o Katakuri V2. Mano, assim que a gente chegou ali na Ilha, eu falei pro Pedro, mano. Pra ele deixar eu ali ficar farmando os NPC. E falei pra ele farmar Cacau pra ele fazer o Calice Doce, né? E assim a gente fez, mano. Eu fiquei ali farmando um tempão os NPC. Faltava 200 e não sei quanto pra abrir o portal. E ele ficou lá farmando Cacau. E tava tudo indo bem, mano. É mó da hora dar esse teleportezinho com o Buda. Aí, esse teleportezinho, porque me lembra o bagulho de anime, velho. Eu já reparei isso, mano. Tipo assim, quase todo anime tem uma hora que o protagonista vai lutar com... Não o protagonista necessariamente, mas vai ter uma luta contra um bicho que é grande, tá ligado? Um cara, um oponente que é grande. E aí o oponente, além de grande, é super rápido. Aí o personagem sempre fala, tipo... Nossa, ele é muito rápido, apesar do seu tamanho. Sempre fala isso, velho. Como você pode ver, mano. Tava mó feliz ali, distraído, tranquilo. Farmando ali os NPC de boa. Só que aí, mano, eu tentei perguntar pro Pedro como que tava indo a busca dele em Cacau. Essas coisas. Pedro, mano, Pedro não me responde, velho. E aí eu mandava mensagem no chat e o Pedro não lia as mensagens. Não me respondia. Eu comecei a ficar um pouco preocupado, tá ligado? Me responda, Pedro. Fale comigo, Pedro. 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 Fale comigo, Pedro. Bom, mesmo ele não me respondendo, ainda tava tudo dando certo. Eu aproveitei que eu tava com 400 de maestria. Fui lá trocar o estilo de luta. E peguei a Fishman. Pra eu conseguir comprar depois a Fishman V2. E aí, mano, assim que eu voltei lá pra Ilha Doce, né? Voltei a formar os NPCs. Brotou um cara e começou a me estourar. E qual foi a primeira coisa que eu pensei assim que ele me levou de arrasta? Pedro. Não! Nossa, se ele fizer isso com o Pedro, velho, a gente vai perder. Pedro. Pedro, me responde, Pedro. Só faltava 140 NPCs pra spawnar o Katakuri. Eu saí correndo até onde o Pedro tava farmando. Pra tentar proteger ele, caso o cara fosse lá dizimar ele. Complicado, viu, mano? Lidar com o Pedro. Eu falo, velho. Os Pedro são, tipo, muito imprevisíveis, velho. Morri. Ai, caralho. Pedro, caralho. Coitado, ele pediu desculpa. Vou embora, velho. Estou triste. Tá, vai. Vou comprar o trenó e vou voltar a farmar. Que é o que tem pra hoje. E nesse dia eu voltei de mãos vazias lá. Com o meu trenózinho pra Ilha Hidra. Hoje não foi um bom dia, galerinha. Então a gente vai ficar aqui farmando até o nível 1700. Aproveite essa farmada comigo. E é isso, mano. Como a próxima ilha tava bem pertinho, eu fui a pé mesmo. E a próxima ilha que a gente vai ficar farmando aqui é a Ilha da Grande Árvore. E, mano, pra variar um pouco, os NPCs dessa ilha aí ficavam muito separados. Era praticamente a mesma distância que os NPCs da primeira missão da Ilha Hidra. Que eles ficavam um do outro, mano. Era muito longe. Eu tinha que passar até embaixo de uma raiz, assim. Foi chatinho de farmar essa missão aí também. E eu tava farmando aí tranquilamente, né. Chegou um outro Buda. E começou a me bater. E, tipo, assim, eu tava farmando, tá ligado? Eu não tava nem gravando. Eu coloquei pra gravar no susto, assim. Tanto que eu nem consegui gravar o começo quando ele veio me atacado danada. Porque foi bem de repente. E justamente por causa disso, né. Que ele me pegou desprevenido, assim. Acabei indo de comes e bebes, né, mano. Corre. É bom você correr, filho. É bom você correr muito. Olha como corre, mano. Nossa, velho. Que raiva, velho. Pra que que vai mexer com quem tá quieto, mano? Ele vai vir de novo. Qual que é o problema do cara, velho? Nossa. É muito Zé Banana, velho. Aí ele foi embora. Nossa, mano. O cara voltou aqui, velho. Sai de mim, cara. Será que ele não cansou ainda? Ah, ele escreveu um monte de coisa. Por que você não morre? É simples, meu cara. É bem simples, na verdade. Olha ele me atacando de novo, velho. Ah lá. Não cansa. O cara não cansa. É o Supergado. Não adianta. Me dá um tapa. Ah, e o cara quer fazer testes agora. Ah, dou. Dou um tapa. Hum. O que que tem? Pois é, mano. Eu tive que literalmente explicar pro cara como o jogo funciona. Ele não tava entendendo que ele não tava ganhando de mim porque eu tô de gol, mano. Tipo, gol V3, quando você ativa a habilidade da raça, você rouba muita vida com um soco, tá ligado? E ele não tava entendendo isso, mano. Mano! Mano, sai de mim. Vai jogar, vai farmar, vai fazer alguma coisa. Sai de mim, velho. E bom, mano. Depois daquele louco finalmente me deixar em paz, eu pude começar a farmar realmente, né? Só que aí, mano, nesse dia, quando eu tava no meio do farmzinho frenético, os caras falaram que iam invocar o Rippin Indra, mano. Então eu nem pensei duas vezes, já cliquei ele pra voltar pro Home Point, que tava lá no Castelo do Mar. Vamos spawnar o Rippin Indra, vamos spawnar o Rippin Indra. Olha lá, olha lá. Spawnaram. É agora, mano. É agora, moleque. E fui correndo pra poder participar da luta também, né, mano? Inclusive, eu até amassei o Rippin Indra, velho. Eu dei mais de 150 mil de dano no bicho e ele não morria, velho. E depois de um tempinho ali lutando com ele, a gente conseguiu desimar esse safadinho do Rippin Indra. E finalmente, mano, eu liberei os portais aqui nessa conta e eu posso teleportar tanto pra Mansão da Tartaruga, quanto pra Ilha Hydra agora, quando eu quiser do Castelo do Mar. E isso vai ser muito bom. Ah, cara! Mano, esse... E voltando agora pra Ilha da Grande Árvore, eu desbloqueei a missão aqui desses contra-almirantes Marinha Ré Admiral. É o almirante que dá ré. E, mano, agora que eu tô aqui editando o vídeo, eu tô percebendo um certo padrão. Essa segunda missão é literalmente idêntica à segunda missão lá da Ilha Hydra. A primeira missão era muito parecida e essa segunda missão tá idêntica. Lembra aquela missão que a gente tinha que subir um morro, assim? E aí tinha aquelas guerreiras que usavam arco, que ficavam duas separadinhas embaixo de uma árvore e depois um grupo delas numa parte mais em cima, assim, que meio que formava um círculo. Mano, é idêntico a esse lugar de farm aqui, tá ligado? Eu não sei como eu nunca tinha percebido isso antes. Bom, então eu fiquei farmando nessa missãozinha aí. Inclusive, enquanto eu tava farmando nela, spawnaram outro Hippie Indra e eu fiquei farmando essa missão até o nível 1750. No meio do farm eu até percebi que meu haki tinha evoluído, mano. Sim, mano, nessa altura do campeonato nosso haki tá quase ficando completo. E a nossa próxima missão aqui vai ser de enfrentar a Almirante Kilo, mano. Que é simplesmente essa besta enjaulada aqui. Por que ela tem uma tampa de laranja na cabeça, mano? Que que é isso, véi? Mano, da primeira vez que eu fui lutar contra ela, ela já tava spawnada, eu não precisei nem trocar de servidor. Porque eu acho que é bem difícil alguém querer lutar contra esse bosta, tá ligado? Eu acho que o único motivo que faria alguém vir de fora até essa ilha só pra lutar contra ela, seria só pra fazer aquela missão no haki colorido, tá ligado? Então eu fiz aquela famosa estratégia de ficar trocando de servidor e fazendo só essa mesma missão, mano. Em pouco tempo fazendo isso, mano, eu consegui maestria o suficiente pra comprar a Fishman V2. E quando eu percebi eu já tava quase level 1775, que era o level que você vazava dessa ilha, tá ligado? E aí eu aproveitei que faltava pouquinho XP e fui pra nessa missão desses NPCzinhos aqui mesmo. Por que esse cara tá me atacando, velho? Por que esse cara tá me atacando, velho? Mano, eu vou bater nele, velho. Aham, aham. Usou portal. Mano, o cara tá correndo, velho. Ele arrumou a treta e agora tá correndo. Olha lá, olha lá, tá correndo agora. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, ó como vai, ó. Otário! Nossa, mano, como eu tenho raiva de quem faz isso, cara. Aê, finalmente. E, mano, a nossa próxima missão é na amada por muitos Ilhazinha da Tartaruga, filho. Onde tem aquela mansãozinha ali onde o povo gosta de fazer troca, mandar o PVP lá na frente dela, não sei o que lá, uma loucura. Enfim, acho que deu pra entender. E a nossa primeira missão aqui nessa Ilhazinha, que eu também gosto muito, diga-se de passagem, né? Essa missão aqui desses homens peixe, mano. Esses homens peixe verde aqui. Mano, pela primeira vez aqui nesse terceiro mundo, a gente pegou uma missão que realmente era boa de farmar, tá ligado? Então, depois de um tempo farmando, eu já aproveitei e mandei um codiguinho de XP, porque, né? Eu já tô quase level máximo e eu tenho um monte de código ainda pra usar. Então agora é a hora, meu filho. Mandei ali o código. Temos 30 minutos de XP dobrado. Só bora. E nesse outro dia, nem demorou muito, foi em pouquíssimo tempo, eu consegui chegar no nível 1800 e já desbloquei a próxima missão, que é desses outros homens peixe aqui, que tem um corte de cabelo um tanto quanto familiar, mano. Olha o cara, tem um cabelinho do Vegeta, velho. Só que verde. E nessa segunda missão aqui, mano, eu também fiz um farm frenético, literalmente frenético, cara. Só pra você ter uma noção. Repara ali embaixo que o código XP, ele tá praticamente na metade, mano. E a gente já passou de duas missões já, filha. Só vamos. E já aproveitando o embalo, eu já peguei essa próxima missão aí. Nossa, esse lugar aqui é muito bom pra farmar, mano. Nossa, aqui sim vai ser gostoso pra caramba. Inclusive, mano, eu tava tão fissurado, mano, no farm, ele tão concentrado, que realmente dessa vez eu esqueci de ligar o hack da observação. Eu só lembrei nessa hora aí, porque eu precisei ligar ele pra enxergar através dos prédios ali, pra ver a localização certinha dos piratas, mano. Então sim, realmente eu admito que dessa vez eu esqueci. Eu tô avisando agora que eu esqueci mesmo, desculpe, perdão, porque senão vão vir comer meu, né, nos comentários. Mas enfim, mano. Eu aproveitei muito mesmo essa missão, porque essa rota aqui que eu tô fazendo é muito otimizada pra farmar, mano. É muito bom. Inclusive, quando eu cheguei no 1850, no level 1850, eu desbloqueei a próxima missão, mas eu preferi nem fazer. Eu continuei na mesma missão até acabar o bônus de XP, mano. E mesmo assim, quando acabou o bônus de XP, eu fiz essa segunda missão só pra comprovar a minha teoria e realmente, na minha opinião, não compensava fazer ela. Então eu continuei na mesma missão ainda, velho. Mesmo depois que acabou o código. Ah, não, velho. Me deixa em paz. Por que esse cara tá fazendo isso, cara? Ele usou literalmente todas as skills que ele tinha disponível. Tudo, ó. Ele usou tudo que ele tinha. Ele não para. Ele não para. Se ele morrer, eu vou zoar, mano. Eu vou zoar muito isso. Nossa. Mano! Como que ele deu conta, cara? Cara, mas não é possível, velho. Eu não consigo farmar em paz. Sai de mim, velho. Sai. Você saiu? Não, ele tá indo ainda pra cima. Ah, então tá. Então tá, então tá. Não, não. Você quer essa, então vamos. Se você quiser, então vamos. Quer, então vamos. Você não quer? Você não quis? Mano, eu falo, tipo assim, é muito difícil você farmar em paz no terceiro oceano, velho. Ninguém te deixa em paz, mano. Ele tá me atacando novamente. Não, não é possível um bagulho desses, cara. Eu devo estar... É uma pegadinha dos olhos isso aqui. Vai morrer de novo. Pronto. Cara, é a... Sei lá, a quarta vez que a mesma coisa acontece. Eu não aguento mais esses caras vindo e encher meu saco enquanto eu tô farmando, velho. Isso é chato pra caramba, velho. Eu estou ficando louco. Eu estou perdendo minha sanidade. Eu estou ficando louco. Insano. Nossa, cara. Tá feliz? Você tá feliz que você me matou? Me liberta agora. Me tira dessa prisão. Caralho. Você quer meu cartão de crédito? Toma também, velho. Meu amigo. Sério, eu não consigo farmar aqui quieto por 10 minutos sem ser atacado, cara. Olha, ele não para. Ele tem V4 ainda. Aqui nessa parte aqui eu já tinha desbloqueado a missão do boss, tá ligado? O Capitão Elefante. Porém, ele não tinha spawnado nenhuma vez até agora, mano. E aí eu cheguei no level 900 que eu já tinha que ir embora desse campo de farm e aí ele resolveu spawnar. Aí eu falei, ah não, mano. Eu vou ter que lutar pelo menos uma vez com você, cara, antes de ir embora. Aí eu fui lá e fiz a missão dele. E cara, esse boss aqui é fortinho, viu? Ele demorou pra ir de começo. E logo depois de derrotar ele eu já fui direto pra próxima missão. Que é de enfrentar esses minkszinho aqui, mano. Que ficam localizados aqui nessa floresta que tem... Mano, eu não sei. É umas frutas penduradas. Eu não sei se é abacaxi, se é uma laranja. Eu não sei o que é isso aqui. Mas tem umas frutas aí. Ah, mano. Um pequeno detalhe. A essa altura do campeonato eu percebi o seguinte. Os campos de farm aqui da Lida Tartaruga são muito bons. Porém, é muito difícil você farmar aqui em paz. É muito difícil por causa da mansão. Mano, eu não conseguia ficar 10 minutos farmando quieto. Que vinha alguém e me estourava, mano. Do nada, tá ligado? Ah, não, velho. Não, não, não. Não, me deixa em paz, cara. Me deixa em paz, velho. Ai, ele não para. Ele não para. Ele não para. Ele não para. Parabéns, Bruno. Parabéns, cara. Você é muito descolada, velho. Uau. Mas eu continuei farmando mesmo assim, mano. Mesmo com os caras me atormentando a vida. E no level 1925 eu desbloqueei a próxima missão. Que é nos piratas mosqueteiros, rapaz. E eles tem uma basezinha ali, separadinha. E essa missão também é muito boa de farmar. Então eu aproveitei e até liguei um código em XP. E, mano, deixa eu te perguntar. Você acha que eu tive paz para farmar nesse lugar? Mas é óbvio que não. Ah, não, cara. Nossa, mano. Tem mais um agora. Cara, que óbvio. Tipo assim, eu não estou nem no level 2000 ainda. E os caras ficam vindo me zaralhar a vida, cara. E eu também não ia ficar reclamando aqui se fosse uma vez ou outra. Mas era literalmente de 10 em 10 minutos vinha alguém, mano. De 10 em 10 minutos. E tipo assim, meu jogo às vezes cai, né? Então eu precisava entrar em outro servidor. E aí meu PVP ativava de novo. E aí vinha alguém me matar de novo. Mas enfim, mano. No level 1950 eu desbloqueei a missão do próximo boss, que é o Pirata Bonito. E aí eu fui lá para ver se ele estava spawnado. E ele estava. Então só vamos. Tem um chapéuzinho. Está com um sorriso maroto ali, um sorriso malevolente. E esse boss aqui, se eu não me engano, é o mais forte que a gente enfrentou até agora. Mas mano, já te dando spoilerzinho. Não é páreo para o Super Hada. Não é. Mas mano, como é meio demorado lutar contra esse boss aqui. Eu em vez de ficar trocando de servidor, fazendo a missão dele. Eu voltei para a missão dos Piratas Mosqueteiros. E fiquei fazendo ela até o level 1975, filho. Na verdade, mas o meu P é até o 78, porque estava quase acabando o código de XP e eu queria aproveitar um pouco mais. Depois disso eu já tinha maestria o suficiente para trocar meu estilo de luta. Eu peguei a Black Lag para começar a upar ela. Então eu segui ali para comprar um barquinho e para a gente partir para a próxima ilha, né pai? Vamos embora, vamos embora. Nossa, tropecei, véi. Eu desmaiei do nada, véi. Que isso? Tá, 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 tá. Para onde que é? Ah, lá, para lá, para lá, para lá. A próxima ilha é do Castelo Assombrado ali, do Castelo Amaldiçoado. Eu não sei como chama. É Thriller Bark, tá ligado? É a ilha de Thriller Bark. Assim que eu cheguei ali na ilha, eu peguei a missão aqui com esse Jason Cabeludo e parti para fazer a missão dos Exu Caveirinha, filho. Olha eles dão bicuda. Ó. Ó o Exu Caveirinha, filho. É, você estava vendo. Calma, calma. E mano, agora que eu troquei o estilo de luta, né? O Haki tá no meu pé. Tá parecendo uma roupinha preta ali no meu Buda, mano. Ficou muito estiloso, velho. Se liga, filho. Olha que Buda mais galanteador. Mano, eu acho que eu vou aproveitar que tá de noite e vou orar aqui para ver o que acontece. Rezar, vamos ver. Ah, caramba, mano. Que delícia, velho. Enfim, mano, eu continuei ali nos Caveirinhas até o level 2000. E no level 2000, eu parti para a missão dos Zumbis Vivos. E o amigo, que NPC feio da porra. Oh, nossa. Mais fake bateu na mãe. E aí, depois de um tempinho, eu fui lá roletar alguns bones, né, mano. Não veio nada muito bom, como aquele item que você desbloqueia o estilo de luta, ou então o item que você spaw no boss. Mas veio esse chapéuzinho dourado aí. É, é isso. Só foi isso mesmo. Não tem mais nada, não. E nesse outro dia, quando eu estava no level 2020, eu finalmente consegui ficar com o meu Haki completo. Eu até ganhei um titulozinho ali. E agora sim, mano. Eu posso até comprar a cor de Haki, tá ligado? Do vendedorzinho, se eu encontrar ele. E é isso, mano. Vamos comemorar aqui, fazendo uma invasão de pirata ali no castelo. Vamos ver se dá tempo. Fala que sobrou um pra mim. Não! Ah, tem um ali. É meu. Eu consegui ainda, fruta! Ai, meu. Mas isso foi muito bom, mano. Eu chego, tipo, de última hora, assim, e pego o último cara, velho. Bom, enfim, mano. Voltando lá pra missão que a gente estava. Eu terminei de farmar ali nos Zumbis Vivos. E cheguei no level 2025. E agora, meu parça, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, meu mano. Essa missão aqui, mano, essa missão aqui é... Nossa, mano, é muito boa pra farmar, velho. Nesse mesmo NPC aqui, tem uma missão que é das múmias. Que, tipo, tem um andar de baixo, você vai lá embaixo e tem umas múmias ali muito loucas. Porém, essa missão é tão boa, mano. Mas é tão boa nesses doidos aqui de fogo. Que, mano, vou ficar só neles. O máximo que eu conseguir. E vou acabar deixando essas múmias de lado, mano. Isso aqui é um capuz, mano. É um capuzinho vermelho. Olha, chapéuzinho vermelho. Chapéuzinho vermelho do capeta. Só que antes de começar a farmar nessa missão nova, eu fui lá pro Castelo do Mar. Porque eu tava afim de encontrar o vendedorzinho de cor de haki. Pra, né, dar uma personalizada aqui. Ficar meio... Ficar mais bonitinho aqui na gameplay. E como ele não tava ali, eu fui pra Ilha da Tartaruga. E antes de eu sair pra procurar o vendedor aqui nessa ilha, eu fui dar uma roletada de fruta, mano. E se liga. Ô! Bom, hein? Ah, eu já tenho. Ah, mano, eu não vou jogar fora uma fruta dessa. Eu quero ver se alguém quer trade, mano. Bom, como eu não podia armazenar ela, eu comecei a procurar alguém que quisesse trocar comigo por literalmente qualquer coisa que não tivesse. É a primeira vez que eu tenho sorte nessa... Budega, mano. Eu não quero simplesmente sair, tá ligado? Tipo, deixar essa fruta pra qualquer pessoa, mano. Bom, como ninguém tava me respondendo ali no chat, ninguém tava interessado na minha love. Eu fui procurar o vendedorzinho de haki e encontrei ele aqui na Ilha da Tartaruga, mano. Aqui ele! Nossa, que cagada, velho. Tá, pode ser, mano. Eu só quero alguma coisa, alguma cor. Tá, vamos ver. Ah, bonitinho, mano. Bacana. Bom, e depois disso eu continuei tentando trocar minha love, mas ninguém queria minha lovezinha, mano. Primeira vez que eu tenho sorte nessa bodeguinha. Ninguém quer minha fruta, velho. Vamos ver esse cara. Se esse cara não quiser treinar com... Sai de perto de mim, velho. Bom, eu fiquei até que bastante tempo tentando trocar ela, mas como ninguém tava vindo, eu falei, mano, eu vou fazer uma boa ação. Então eu escondi ela ali no cantinho, igual eu tinha feito com a Light, lembra? No segundo vídeo, que eu deixei ela ali no teto do café. Então, aí eu fiz a mesma coisa, só que eu deixei num candinho ali. Então, parabéns pra você que achou essa love aí de presente. Depois de me despedir da minha primeira fruta boa em muito tempo, eu dei uma personalizada ali no meu haki. E se liga agora, o pai tá de calça. Mano, depois disso eu já comecei um farm literalmente insano. Eu liguei um código de XP ali e fiquei muito, mas muito tempo em farmar nessa missão, mano. Porque ela é muito, muito boa, né? É uma delícia essa missão, né? Digo isso de passagem. Então eu simplesmente fiquei aí o máximo que eu pude, né? Eu parei de farmar nessa missão quando eu tava level 2084, filho. O último. Ah, moleque. Mano, isso foi muito estiloso, cara. Eu tava indo embora, mas aí eu lembrei, né, que eu tinha bastante bônus ali pra roletar. Então eu fui dar uma roletadinha de leves. Eu ganhei orelhas de urso. E depois eu tirei um negócio meio diferenciado aí, mano. Opa, bônus XP. Vou aproveitar. Item lendário! Isso aqui não é o bagulho que compra o estilo de luta lá, louco? Essência amaldiçoada. Ou isso daqui é o que invoca o boss, mano? Eu não sei, velho. O zote. Me passa aí esse bagulho. Ué? Não é? Ah, isso aqui invoca o boss, pá. É, isso aqui vai invocar o boss. Ah, vamos matar o boss, então. Bom, então eu usei o itenzinho, invoquei o boss e fui lá lutar contra ele. Ah lá, o bichão. Ah lá, o homem. Obviamente que ele não foi páreo, né? Pro super gado. Mas eu só queria fazer um comentário aqui, né? Só um pequeno, uma pequena observação. É, eu não tenho a foice em nenhuma conta minha até hoje. Você acredita, rapaz? E pior, mano, que eu acho essa arma muito da hora. Eu sempre quis ter, mas nunca consegui dropar, mano. Eu já lutei contra ele diversas vezes, mas até o momento que eu tô gravando esse áudio aqui, eu não tenho ela não. E como o boss dropa mais bônus ainda pra gente, eu fui lá roletar de novo, né? Tá, vai, roleta aí pra nós. Aí, aí, consegui! Essência do fogo, de fogo. Tanto faz. Agora, eu acho que é esse aqui. Tenho quase certeza que é esse, né, mano? Aparentemente, esse foi o dia de sorte do vendedor do hortifruti, mano. Eu consegui tirar os dois itens lendários numa roletada só de bônus, velho. De uma vez, os dois seguidos, cara. Vai o sorte, passa pra cá, filho. Dessa vez eu tenho o que você quer. Aê, moleque. E depois de desbloquear a Dragon Talon, eu fui pra próxima ilha, que é a ilha do amendoim. E comecei a bater nesses amendoobobos aqui que tão tomando sol aqui na prainha. E nesse dia, quando eu tava no level 2095, eu consegui chegar no level 400 de maestria ali na Black Lag. E aí, eu fui lá comprar a Black Lag V2, né, mano? Só que eu estava sem fragmentos. Então, eu parei de formar um pouco ali na ilha dos amendoobobos. E vim fazer um pouco de raid pra formar fragmentos, mano. Deixa eu pegar uma fruta de lixo aqui. Já até sei qual que eu vou pegar. Se é que você me entende. E eu até poderia fazer o raid da Buda, né? Porque eu consigo solar ela, né? Cês viram no último vídeo. Mas dá muito trabalho. Demora muito. Dói o dedo. E eu tava com preguiça. Então, eu fui na da Flame mesmo. E fiquei fazendo um monte de raid em seguida pra formar fragmentos. Inclusive, quando eu saí da primeira raid que eu fiz. Eu fui ali dar uma olhada no meu estilo de luta, né? Como que tava o level de cada um. E eu aproveitei que eu já tava ali mesmo. Peguei o estilo de luta da respiração do dragão. Porque a Black Lag já tava 400. Então, mesmo que eu fosse ganhar pouca experiência. Pelo menos ia pra algum estilo de luta que tava precisando de experiência. Então, eu peguei a respiração do dragão. Inclusive, essa pose dela é muito engraçada. Porque me lembra aquele meme do Pernalonga, tá ligado? Nossa! Então, é muito bom esse meme. E logo depois disso, mano, encontrei vendedorzinho de haki. Aqui no Castelo do Mar. E ele me vendeu a cor amarela, mano. Olha como ficou da hora no nosso personagem. Tipo, parece o poder do Super Gada emanando dos meus braços, mano. Muito louco. E algumas raids depois, eu já tinha os fragmentos pra comprar o Black Lag V2. Nossa, que franjinha feia, minha querida. Bom, enfim, né? O cabelo é seu, desculpa. Não queria palpitar. Aí, ó. Consegui. Consegui. Eu fico com os bracinhos menos estilosos, né? Tipo, o do Sandy fica mais estiloso. Os bracinhos fica no bolso, né, mano? No bolso, ó. Com o dedinho ali no bolso, ó. Estilo, patrão, não sei o quê. Aí vem esse aqui, ó. Aí, ó. Aí, tá com dor nas costas. Tá com as costas travadas. Fui dar uma roletada de fruta, né? Pra ver se eu tava com sorte. Desisto, eu desisto desse jogo. Eu desisto, eu desisto. Essa conta aqui já era, mano. Essa conta aqui tá podre. Essa conta está podre. E depois voltei pra missão dos amendo bobo ali da praia. E comecei a usar meu estilo de luta novo, né, mano? Nossa! Foderoso, hein? Tá, a próxima missão é nesse mesmo marmanjinho aqui, né? Olha que carinha de meliante que ele tem. Olha a boquinha dele, olha. Olha, tá até fazendo um biquinho. E agora, mano, no level 2100, a gente parte pra missão dos Presidente Amendo bobo. Presidente Amendoim? Por que ele tem uma máscara assim dos incríveis? E no level 2125, eu desbloqueei a missão pra ir pra próxima ele, que é a ilha da Big Mom, mano. Só que antes de eu ir pra lá, eu quis dar umas roletaritas de fruta. E obrigado pra você que está torcendo pra eu tirar uma coisa boa. Porque nesse dia a gente venceu, família. Que isso, mano? Por que que eu tô sentadinho aqui, cara? Vai, vamos ver. As olhos, por favor, cara. Por favor, mano. O outro vendedor era mais gente boa comigo, mano. Ô, louco, velho! Finalmente, mano. Finalmente. O vendedor do Hortifruti. Tá tendo um pouco de sorte nesse jogo. Nossa, velho. Vou salvar isso aqui agora. Nossa, primeira mítica, velho. Poggers! Poggers! Aí sim, mano. Nossa, velho. Não acredito. Ai, tô muito feliz, velho. Nossa, eu já ganhei. Já ganhei. Hoje, pra mim, o dia já é uma vitória, já. E voltando agora, feliz da vida aqui, pra continuar no nosso farm. Eu ativei mais um código de XP. Comecei a macetar esse chefe de sorvete, sei lá o quê. E no level 2150, eu desbloqueei a próxima missão. Então, tentei fazer ela, mas, mano, os NPCs jogavam uns tornadinhos que me jogavam pra cima. E atrasava muito o farm. Então, essa missão em específico não foi aprovada por Shadow Z8 The Gamer. Shadow Z8 The Gamer não recomenda essa missão, hein. Continuando naquela mesma missão que eu tava, até o level 2175. Que foi quando a gente desbloqueou a missão da famosa Rainha dos Bolos. Ou melhor, da Grande Mãe. Como eu só tinha mais 3 minutos de XP dobrado, O que eu fiz foi encontrar um servidor que a Grande Mãe tivesse viva, pra tentar espremer um restinho de suco de farm desse código de XP aí. Eu tenho 2 minutos pra cuidar dela, mano. E esse boss aqui, né, a Grande Mãe é bem apelona. E aí, mano, ela soltou uma hora aqueles raios rosas dela, tá ligado? Ela soltou aquele raio em mim, mano. Eu grudei na parede. Parecia aquelas cenas, tipo Dragon Ball, que o cara sai voando, assim, com uma porrada e, tipo, bate na parede. Ele fica esticado, assim, grudado na parede. Foi igualzinho, velho. Não, cara, eu não quero te bater, não. Pode bater nela. Pode bater nela. Pode bater nela. Bate nela. Vou deixar você. Vai, bate nela. Vai, 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 vai. Eu só tenho 40 segundos. Acaba com ela. Vai, bate nela, cara. Ah, mano, o cara não quer bater nela. Eu vou ter que acabar com ela, mano. Desculpa, mas você tá demorando muito. Eu só tenho 30 segundos. Não posso confiar em você. Nem te conheço. Aí, consegui. E aqui nessa parte, mano, eu farmei tanto na Grande Mãe, fiquei trocando o servidor, quanto também na missão ali do chefe de sorvete ali embaixo. E farmei nas duas missões. Olha a carinha dela ali, ó. Exagerou na maquiagem, hein, Grande Mãe? Até o level 2200. E a nossa próxima missão é nessa ilhazinha vizinha aqui, que é a ilha onde luta contra o Katakuri e tal. E aí, quando eu tava fazendo a missão aqui nos biscoiteiros, aconteceu um bagulho que eu nunca tinha visto antes. Ué, tá lagado? Ué? 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 Por que eles não tomam dano? Não, esses caras tão me tirando. Esse cabelo rosa aí, velho. Por que eles não tão tomando dano? Eles não estão tomando dano. Que que é isso, cara? Não, não, não. Será que é o Buda que tá bugado? Alguma coisa assim? Não, eles não tão tomando dano. Ah, tá bugado, velho. Tá bugado, tá bugado. Vem embora aqui. Adeus. E nesse dia, mano, devido ao eu ter apanhado ali por causa daquele bug que aconteceu com os NPCs, eu tava me questionando como que tava o meu hacke de observação. Então eu tive uma ideia de ir lá pro primeiro mundo pra ver com o SOP como que tava o meu nível de observação, né? Olha o seu Zé, mano. Faz muito tempo que eu vi o seu Zé pela última vez. E agora é hora da verdade. Nossa, eu tô na bosta. Bom, como você pôde ver, tem muito caminho pela frente pra eu conseguir 5 mil de XP pra poder evoluir pro observação V2. E eu sei que muita gente vai vir agora falar Eu avisei que você não tava usando o hacke de observação pra farmar, não sei o quê. Foi mal, mano. Foi mal, velho. Eu tava tentando fazer uma sininha bonita pra eu colocar nos vídeos, velho. Me perdoe. Eu acho que eu já expliquei isso em algum outro vídeo, mas eu gosto de farmar com o hacke de observação desligado nos vídeos pra não ficar muito escuro a tela, tá ligado? Então, é isso, mano. Perdoe. Me perdoe, cara. Me perdoe. Perdoe meus pecados, mestre do Blocks Roots. Ai, no caminho, quando eu tava voltando lá pra ilha que eu tava farmando, eu achei outra mirage, mas eu literalmente não consegui pegar um baú. E de brinde eu ainda ganhei uma perseguição. Ah, legal. Tem um exército atrás de mim. Por que que tão me caçando, velho? Olha lá. Os marmanjos começaram a me seguir, literalmente, até a ilha do Katakuri. Não, eu não tô exagerando. Não tô... Eu queria, mas eu não tô de meio. Nossa, o que que tá virando esse lugar, né, velho? Aí, ó. Ah, mano. Nossa, cara. Oh, de verdade, velho. O terceiro mundo me entristece. Ele me entristece. Tipo assim, eu tenho noção que esse jogo, quando você chega no nível máximo, não tem mais o que você fazer. Você chega no nível máximo, o que sobra pra você fazer no jogo é PVP, tá ligado? Não tem mais o que você fazer. Você já conseguiu tudo que tinha pra conseguir. Só que quem não tá nível máximo, que só quer farmar em paz, não tem paz. Não tem. Isso é muito irritante, velho. E, mano, farmando nessa missão aqui, eu percebi uma parada, que é o seguinte. Nessa ilha aqui, os NPCs, eles demoram muito pra respawnar. Mas demoram muito mesmo. Então, foi bem complicadinho de farmar nessas duas primeiras missões. E não tem muito o que falar, mano. Foi demorado. Não aconteceu nada demais nesse meio tempo. A única coisa que vale a pena eu ressaltar é que eu troquei de estilo de luta, eu consegui o level 400 do Black Lag V2 e peguei a Electric pra upar e depois poder comprar a Electric V2. E aí, mano, eu fiquei naquele farm sofrido até o level 2250, que foi quando eu parti pra missão do Cajado do Cozinheiro. Uma curiosidade aqui, tá como Cajado do Cozinheiro, porque Staff, em inglês, pode ser tanto Cajado quanto Funcionário. E, no caso, a tradução certa era Funcionário, mas ficou como Cajado aqui nessa tradução automática do jogo. Eu sei que essa informação é meio irrelevante, mas, sei lá, mano, eu achei engraçado na hora que eu vi o nome do cara de Cajado, aí eu quis comentar aqui. Mas já fica aí um conhecimento a mais pra você, mano. Shadowzita também é cultura, filho. Mas, enfim, mano, voltando ao que importa, quando eu cheguei nessa missão aqui, o que eu comecei a fazer foi o seguinte, eu pegava a missão do Cajado do Cozinheiro, né, e começava a não só fazer só o campo do Cajado do Cozinheiro, mas como também o campo da outra missão. Como não tinha ninguém fazendo essa missão, essa próxima missão, eu aproveitei e derrotava todos os NPCs que estavam ali perto de mim, todos. Como os Cajados, né, demoravam tanto tempo pra respawnar, dava tempo de eu limpar toda essa área inteira de NPC. Então, dessa forma, eu conseguia farmar bastante dinheiro e também muita maestria extra, em vez de eu só ficar perdendo tempo esperando os Cajados respawnar. E quando eu desbloqueei a próxima missão, eu literalmente continuei fazendo a mesma coisa. A única coisa que mudava era que em vez de eu pegar a primeira missão, né, dos Cajados, eu pegava do Chefe de Cozinha. Só isso que mudou. Eu continuei fazendo a exata mesma coisa, eu continuava fazendo a mesma rota de farm. E por causa dessa estratégia, em pouco tempo, eu já tinha conseguido a maestria que eu precisava pra trocar de estilo de luta de novo. E a próxima que a gente vai upar agora é Respiração do Dragão e eu devo admitir que eu não gosto muito dessa andadinha que ele dá pra frente no hit. Mas, né, aquela pose lá do membro do Pernalonga compensa. Nossa, esse estilo de luta aqui eu dou uma andadinha pra frente, ó. Aí, ó. Dou dois passinhos pra frente. Ó. Aí, ó. E aí, né, mano, como eu tava demorando pra isso acontecer mais uma vez, apareceu um cara pra me zaralhar enquanto eu tava farmando e aí eu comecei a bater nele de volta, né, mano? Comecei a retribuir o favor. E aí, quando eu tava quase levando ele de arrasta pra cima o cara começou a fugir me levou pro meio do mar ali e um cara que eu tenho certeza que é amigo dele apareceu de portal lá e me solou. Me arregaçou, mano. Eu apanhei tanto que o cara literalmente arrancou meu couro fora, mano. Minha skin até saiu ali. O cara arrumou a briga comigo não aguentou saiu correndo pra fugir e ainda chamou um amiguinho pra ajudar ele, velho. Um cara com 10 milhões de bounty pra ajudar ele. Beleza, beleza. Beleza, mané. Tudo nosso. E nesse dia, mano, quando eu tava no level 2300 eu parti pra próxima ilha que é a ilha que a gente farma cacau, tá ligado? E, mano, a essa altura do campeonato aqui eu já tô quase level máximo só falta 100 levels e eu tenho muito código de XP guardado então a partir de agora eu vou torrar sempre que tiver chance eu vou torrar os códigos de XP porque se eu não usar agora, mano eu literalmente não vou usar mais, tá ligado? E nessa ilha aqui os NPCs também são meio demorados pra respawnar então eu continuei fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo na ilha anterior, tá ligado? De fazer todos os campos que estiverem perto de mim pra eu poder maximizar tanto o dinheiro quanto a maestria enquanto eu farmo, mano. E aqui nesse clipe você pode observar um Zé Banana ali tentando me bater enquanto eu nem tô ligando pra ele eu só tô literalmente farmando e o cara dá conta de quase perder pra mim, velho. E eu nem tava tentando bater nele. O cara tá de dog, velho. Olha ele tentando correr. Olha ele fugindo. E, mano, por algum motivo nessa ilha aqui eu comecei a ter bastante dificuldade pra farmar por causa de outros players que ficavam aparecendo aqui e me dizimando toda hora. Mano, quando eu chegar no nível máximo e só sobrar o PVP pra eu fazer eu vou literalmente virar um Vingador. Ficar em ilha vendo gente upando e quando eu ver alguém atacando essa pessoa upando eu vou lá e protejo ela. Vou virar um Vingador, mano. Olha o cara no meio... Solta, velho! Olha isso, mano. Novamente, um cara de Ice com um setzinho perfeito pra PVP aí, ó. Espadinha. Ah, legal. Parabéns, cara. Parabéns. Mano, eu tenho noção que provavelmente eu sou bem ruim no PVP desse jogo. Eu vou treinar e eu vou treinar e não importa o quanto tempo que demore. Mas eu vou ficar bom nesse PVP e eu vou literalmente virar um Vingador, mano. Não tô zoando. Eu até que vejo bastante vídeo de Blocks Fruits e eu nunca vi ninguém falando esse termo. Eu vou literalmente criar isso aqui e agora. Então, mano, só aguardem porque o meu objetivo agora é virar o inimigo número 1 de todo o Body Hunter, mano. Eu vou ficar escondido nas sombras e quando eu ver alguém atacando um inocente eu vou pular que nem um macaco louco, mano. Em cima do cara do Body Hunter eu vou estourar ele, tá ligado? Esse é o meu objetivo. Vai ser o meu objetivo. Mas enfim, mano. Esse é assunto pra um vídeo futuro. Voltando ao assunto desse vídeo aqui. Nesse dia aqui eu consegui o level 400 da respiração do dragão. Então eu voltei lá pro Castelo do Mar pra pegar outro estilo de luta. E como eu já tava ali mesmo eu peguei o teleporte e fui fazer a questzinha da Electric V2. Ah, não. 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 Que é aquela missão que é tipo uma corridinha que você tem que chegar até a mansão antes do tempo acabar. E até que ela é bem fácil de fazer, mano. Mas tem uma certa pressão assim em cima de você, tá ligado? Consegui, consegui. Nossa, velho. Que medo. Faltou 5 segundos, velho. O cara ficou falando na minha cara. Ó, falta 15. Falta 20. Quer dizer, falta 20. Falta 15. Nossa, mano. Avisa só uma vez, tá ligado? Tipo, nossa, que pressão. E voltando agora pro farm eu continuo com aquela mesma estratégia. Mesmo com aqueles caras enchendo meu saco, mano. Enchendo meu saco. Tinha hora até que eu ia levar eles pra passear. Porque eles ficavam atrás de mim. Então eu saio correndo com eles atrás de mim. Pra pelo menos eu dar um trabalho pra eles, sabe? Eles vão simplesmente pegar a bounty de graça. Não, velho. Eu não tenho paz, mano. Olha, eu não consigo. Eu não consigo farmar, velho. Eu vou só ficar correndo pra dar uma canceira nele. Que é legal. Irritar os outros. Venha, me siga, cara. Venha. Você que é bounty, não quer? Venha pegar bounty. Ô, bounty hunter. Ô, cara mais descolado do recreio. Venha pegar. Ih, o cara pode ficar na água o tempo que ele quiser. Ele tá de ice. Aí deu ruim, clã. E aí, finalmente, mano. Cheguei na última ilha do jogo. E aqui os NPCs também demoram pra respawnar. Então eu fiz a mesma estratégia de novo, mano. E quando eu cheguei no level 2425 que eu desbloqueei a última missão do jogo eu já tinha juntado praticamente toda a maestria que eu precisava na Electric V2. Então eu fui lá naquele carinha lá de Thriller Bark o SOT. Comprei o estilo de luta que faltava. E continuei com a mesma exata estratégia de farm que eu tava fazendo antes. Só que agora eu pego a segunda missão em vez de pegar a primeira. Muito, muito, mas muito farm depois a gente finalmente chegou no nível máximo. Level máximo estiloso ainda. Lembrando que eu não gastei Robux pra isso, viu? Só deixando bem claro. E sim, mano. O que eu falei ali naquela hora é verdade, mano. Eu não comprei nenhum Robux pra isso. Eu literalmente só consegui comprar essa camiseta por causa da ajuda de alguns de vocês, mano. Eu abri uma lojinha ali no Roblox e por causa que alguns de vocês compraram nessa lojinha eu consegui usar os Robux das vendas dessas próprias roupas pra mandar pra essa conta aí as camisetas. Eu vou até deixar uma print aí mostrando o registro das transações de Robux aqui dessa conta pra você poder ter certeza que eu tô falando a verdade. Eu passei exatos 40 Robux, mano. Exatos 40 Robux pra comprar 4 camisetas. Então não sobrou nenhum Robux pra eu gastar tipo com qualquer coisa do Box Fruits. Entendeu? Eu literalmente só comprei cosméticos. Isso não influencia em literalmente nada aqui dentro do jogo. Inclusive, mano, caso você tenha gostado dessas camisetas aqui eu te convido a conhecer a lojinha do Shadowzito The Gamer que tem essas belíssimas peças de roupas aqui pra vender que, meu amigo, eu desenhei literalmente a mão, mano. Catei uma mesa digitalizadora que eu tenho aqui e desenhei a mão. Essa daqui. Essa aqui foi que eu desenhei a mão. Mas literalmente todas elas fui eu que fiz então são todas feitas pelas mãos de Shadowzito The Gamer, meu mano. Então, mano, se você quiser representar aqui o canal é só você procurar a lojinha esse aqui é o nome, ó. Grupinho secreto do Shadow. Inclusive, eu sabia que esse nome tava familiar na hora que eu tava criando o nome do grupo e aí eu não tava lembrando de onde que era. Aí depois eu lembrei, mano. O Johan que colocou praticamente o mesmo nome, véi. Foi daí que eu tirei esse nome. E caso o Johan esteja vendo isso foi mal, mano. Eu tentei mudar o nome mas não tinha dado tempo então ficou esse mesmo. Desculpa por ter copiado o nome do seu grupinho, mano. Eu juro que não foi proposital. Detalhe, mano, que o do Shadow é tudo junto. Ficava censurado por algum motivo. Então esse aqui é o nome é só você procurar ali em cima em grupos e se você tiver afim de entrar fica à vontade aí você é muito mais do que bem-vindo, mano. Enfim, mano. Agora que eu já tô estiloso pra caramba porque, mano, isso é a coisa mais importante, né? Antes de você ser forte você tem que ter estilo. Não tem jeito. Agora que eu tô pronto eu posso começar a coletar os materiais que eu preciso pra eu depois poder comprar a God Human, mano. E na verdade, mano, eu tava até que bem de material. Pra você poder comprar a God Human você vai precisar além do dinheiro dos fragmentos você precisa ter 20 rabo de peixe 20 minério de magma 10 escamas de dragão e 10 gotas místicas. E eu tinha quase tudo que eu precisava, mano. A única coisa que tava faltando era rabo de peixe. E se eu não me engano o jeito mais rápido era indo lá pro primeiro mundo farmando os homem-peixe mais fraco lá. Porém, mano, como eu ainda tava precisando masterizar a minha Dragon Tailon eu resolvi farmar os rabos de peixe aqui no terceiro mundo mesmo naqueles homem-peixe verde e assim eu já farmava a maestria também. E depois de um tempinho ele farmando os rabos de peixe, mano, eu fui lá roletar uma frutinha, tá ligado? E, mano, novamente por incrível que pareça o Ziolis ali fez a boa pra nós, filha. Se liga. Ô, louco! Caramba, velho! Agora eu gostei, tio. Nessa etapa aqui dos 100 dias eu também já comecei a fazer aquelas missões de elite, tá ligado? Então eu fui ali no gatinho NPC peguei a missãozinha dele e fui lá pra macetar o NPC de elite, né, mano? Então, mano, a partir desse momento de tempos em tempos eu ia lá no Castelo do Mar ver se tinha missão disponível e quando tinha missão disponível de elite eu fazia e se não tivesse eu continuava farmando os materiais que eu tava precisando ou então, sei lá, tentando conseguir um item que eu queria alguma coisa assim, tá ligado? Fazendo algumas dessas missões aqui de elite eu consegui a bandana vermelha que eu gosto bastante dela e, mano, olha como que eu fiquei estiloso com ela, mano. Ficou muito da hora no meu carinho. Deu um ar meio misterioso assim, sabe? Ficou da hora, ficou da hora. Pouco tempo depois farmando ali nos homens peixe verde eu já tinha conseguido todos os rabos de peixe que eu precisava então, mano, a última coisa que eu preciso fazer agora é conseguir terminar de upar minha maestria e aí eu posso comprar água de rilma. Então, enquanto isso que eu não tenho maestria suficiente eu vou continuar fazendo a missão de elite e eu comecei minha busca pro Katakuri V2 que eu precisaria derrotar ele pra eu conseguir depois despertar minha raça V4 e, mano, eu não sei por que isso acontece mas eu tenho muita dificuldade de lutar com o Katakuri V2. Mano, pra você ter uma noção da última vez que eu consegui spawnar ele eu já tinha spawnado na minha conta principal era só derrotar ele simplesmente bugou e caiu do mapa, mano. Mano, bugaram o boss. Bugaram o boss! Eu tenho muito azar pra derrotar esse bicho. Então, mano, o que eu fiz foi o seguinte eu fiz um post lá no grupo do Roblox falando que eu precisava de ajuda, mano. Inclusive, depois eu postei também lá na comunidade do canal. Então, mano, se você quiser participar de alguns vídeos aqui eu posso pedir ajuda mais vezes então, mano, entra no grupinho do Roblox pra você não perder as notificações de lá você participar do nosso chat e também se inscreve no canal, mano senão você não vai receber esses posts, mano. E aí você não vai conseguir participar dos videozinhos, tá ligado? E três inscritos aqui do canal estavam me ajudando, mano. O Light Saboroso, o Skull e o Nightmare. Os três estavam me ajudando a tentar, tipo, invocar o Catacore V2, tá ligado? Olha ele, mano, com a camisetinha do Supergada, velho, que da hora. Bela camisa. Os cara tá metendo... Olha os caras, velho. Ele saiu andandinho ainda. Inclusive, esse Light Saboroso, ele até comeu a Portal só pra me ajudar, mano. Eu ficava ali formando os NPC pra conseguir invocar o Catacore e também pra aumentar minha maestria, enquanto ele ficava procurando os boss de elite, mano. Inclusive, ele foi tão gente boa que ele me levava até o boss de elite. Ele deixava eu derrotar o boss de elite porque, mano, caso você não saiba, ou então você ainda não esteja no terceiro mundo, tem uma espada que ela fica fincada numa pedra e pra você conseguir puxar ela da pedra, você tem que ter derrotado 30 boss de elite. Então, esse Light Saboroso já deixava eu derrotar os boss de elite pra já contar pra essa quest, mano. Sério, mano, ele me ajudou muito nessa parte. Mano, fora que além deles ter me ajudado bastante a fazer as coisas que eu tava precisando fazer aqui pra esse vídeo, também foi muito engraçado jogar com esses caras, mano. Que isso, velho? Como aí? O que ele tá fazendo, velho? Que porra é essa, cara? Que isso, cara? Que isso? Que isso? Que isso? Isso tudo tá muito errado, velho. Olha aí. Esse Buda gigante, velho. Ah, olha esses caras, mano. Olha esses caras, velho. Olha os caras que é inscrito no meu canal, mano. Na moral, velho. E é aquilo que eu falei, mano. Eu tenho muita dificuldade. Então, da primeira vez que a gente conseguiu limpar todos os NPCs, como a gente ainda não tinha o Kálice, invocaram ali a dimensão do Catacore V1. Aí a gente teve que farmar tudo de novo. Foi complicado essa parte, viu? Depois que invocaram ali a dimensão do Catacore V1, né? Me ferrei, farmei tudo aquilo à toa. Eu já tinha a maestria suficiente pra comprar finalmente a God Rilma. Então, eu fui lá pra Ilha da Tartaruga pra tentar achar o NPC que vende. Eu fiquei bem perdido, devo admitir. E, mano, sinceramente, se o Skull não tivesse me mostrado onde que era a entrada, eu nunca ia achar esse bagulho. Eu ia ter que pesquisar com certeza. Ah, mano! Tudo pra falar que esse cara é sem boca. O cara jogou uma quilo na minha mão, velho. E agora, meu mano, finalmente a gente entrega aqui 5 milhões de reais e 5 mil fragmentos e pega a nossa God Rilma. Nosso estilo de luta é definitivo, filho. Agora o Spurgado, é implacável. Só que, né, como todo estilo de luta, a gente tem que upar ele pra conseguir usar as skills. Então, eu voltei lá pra Ilha do Katakuri pra já ir farmando os NPCs e assim eu já upava e treinava o meu novo estilo de luta, mano. Nossa, essa skill aqui é muito louca, velho. Olha isso, é muito Dragon Ball. Se liga. Ah, eu errei. Cara, é muito burro, né, velho? Não, mas tanto esse barulhinho do... como se eu estivesse carregando o Ki quanto o barulho de quando, tipo assim, eu acerto, tá ligado? Quer ver? Eu vou acertar agora. Aí, é muito Dragon Ball isso, mano. Nessa hora, os inscritos estavam ali comigo, eles me ensinaram essa dança nova. Olha que da hora. Mano, que dança da hora! Se liga nos passos do pai, velho. É a tropa mesmo, mano. Olha a perninha dele. Olha a perninha desse aqui, velho. Esse jogo é muito engraçado, cara, não tem como. E, mano, muito, mas muito, mas muito tempo depois, depois de muitos NPCs de elite que eu farmei, eu até parei ali de farmar um pouco os NPCs do Katakuri pra ajudar um cara que precisava de ajuda lá no Pirata Bonito. E eu até dropei a espadinha dele, mano, que falam que é uma espada muito boa, inclusive. E então, nesse dia aí, um cara que não tava com a gente, não é inscrita, era um cara aleatório do servidor, conseguiu dropar o Khaleesi e a gente tava todo mundo falando ali pra invocar o Katakuri V2 que a gente tava precisando e tal. E aí, um cara de Leopard matou ele, véi. Mano, eu lembro que eu fiquei muito, mas muito, pistola com esse cara aí de Leopard, porque eu tava o dia inteirinho tentando dropar o Khaleesi, mano. Eu fiquei o dia inteirinho com esses inscritos aí. É, não tinha nem almoçado, mano. Era umas 4 horas da tarde e eu tava muito cansado. E aí, depois disso, né, que ele estragou todos os nossos planos e eu até desanimei um pouco. Então, mano, o que eu resolvi fazer era fazer a missão ali do Haki colorido. Eu fui naquele NPC que, literalmente, o nome do NPC é Homem Chifrudo, não tô zoando. É o nome dele. É, eu fui nele, ele fica ali em cima de uma árvore, peguei a missão com ele e essas missões aqui desse cara pra pegar o Haki colorido é sempre derrotar um boss aqui do terceiro mundo. Então, a primeira missão que o cara manda pra gente é do Pedrão, mano. A missão do Pedrão. A gente vai ter que lutar com o Pedrão de novo. Mano, só lembrando também que como essas missões do Haki colorido são de derrotar boss, é bem comum você não encontrar o boss spawnado. Então, o que eu fazia quando o boss não tava spawnado era ir fazer a missão de Elite. Mas, enfim, depois de derrotar ali o Pedrão, a próxima boss que a gente vai precisar enfrentar agora é a Imperatriz da Ilha. Depois eu parti pra Almirante Kilo. Nossa! Foi de cabeça! Que é aquela lá que tem a laranja na cabeça, lembra? Depois foi o Capitão Elefante. Nossa, esse realmente é o rei dos gados, hein, mano. Olha lá. E tem uma franchinha. E por último, eu tive que derrotar de novo o Pirata Bonito. E é isso, mano. Já terminamos aqui a missão de conseguir o Haki colorido. Eu não vou usar ele porque eu não gosto muito. Eu prefiro ficar com uma cor só. Eu só fiz porque eu quero tentar conseguir o máximo de coisa possível nesse 100 dias, tá ligado? E aí, muito tempo depois, eu tava num servidor ali farmando, porque eu fiz uma burrice, né? Eu tava farmando coisa errada. Mas depois eu explico isso. A coisa importante agora é que um cara ali no chat, ele falou que ele tinha dropado o Kali, se eu pedir pra gente fazer o Katakuri V2. E ele falou que queria fazer, mano. E aí, simplesmente, chegou um outro cara no chat e falou Bora, Indra. Ou todos pagarão o preço. Já deixo avisado. Dou 4 minutos. Mano, nessa hora, eu simplesmente não consegui acreditar no que eu tava lendo. E só dei risada, mano. O cara literalmente acha que é um vilão de anime, tá ligado? Aí, eu tava lá farmando os NPC, né? Pra invocar o Katakuri. O cara simplesmente voltou ali no chat e escreveu Acabou o Kata. Mano, a hora que eu li isso, eu simplesmente não consegui acreditar no que eu tava vendo, mano. Mano, Incurável! Mano, se você tá assistindo esse vídeo aqui até agora, eu queria te pedir encarecidamente pra você deixar um likezinho. Não custa nada, é literalmente de graça pra você. Não vai demorar nem dois segundos pra você fazer isso. E pra você pode não fazer diferença nenhuma, mas pra mim faz uma diferença enorme, mano. Então, se você puder fazer essa gentileza aí, mano, eu agradeço muito, viu? E, infelizmente, esse vídeo não tá sendo patrocinado, mas eu tenho o prazer de anunciar pra vocês que eu vou abrir o clube de membros aqui do canal. Então, mano, você, exatamente você mesmo que tá aí assistindo, pode ser um patrocinador de Shadowzita The Gamer, meu filho. Então, se você é um cara muito rico e tem muito dinheiro sobrando, manda pro bolsinho do Shed. Quem sabe assim eu consigo pagar um editor e postar mais de um vídeo por mês? Mas, brincadeiras à parte, quando vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, provavelmente o clube de membros já tá ativo. Dá uma olhadinha ali nos benefícios do clube de membros. E se você gostar, considera assinar algum dos planos, porque além de me deixar muito feliz, isso também ajudaria eu continuar a produzir vídeos com a qualidade duvidosa que vocês tanto gostam, beleza? Todos os planos tem um iconezinho muito bonitinho, mano. E lembrando também que se você for menor de idade, você não pode sair comprando. Pede pro seu responsável, tá? Enfim, vou parar de enrolar aqui e vamos voltar pro vídeo. Se você deixou o like, tamo junto, é nóis. E eu falei, mano, eu falei que eu tenho azar pra conseguir lutar com o Attack of the V2. Mas, enfim, mano, depois de esfriar minha cabeça, porque eu fiquei realmente muito, mas muito pistola com isso, eu fui lá pra Triller Bark e como eu tava na lua cheia, mano, eu rezei e comecei a fazer o puzzle pra pegar a Soul Guitar. E a primeira coisa aqui do puzzle que a gente tem que fazer é derrotar todos esses zumbis vivos todos juntos, mano, todos ao mesmo tempo. Eu fiz isso uma vez, por algum motivo não funcionou, eu não sei porquê. E quando eu fui tentar fazer da segunda vez, um Zé Banana me atrapalhou ali e agora, sem esse cara me atrapalhando, eu consegui fazer essa primeira etapa aí do puzzle. E aí eu parti pra segunda parte do puzzle que aparece um monte de plaquinha aqui do lado das lápides do cemitério e você tem que escolher a plaquinha do lado que mais tem lápide, mano. E enquanto eu tava tentando resolver essa parte do puzzle, eu tava olhando ali na Wiki, um inscrito que tava me ajudando, o 17 ali, ele conseguiu dropar o cálice, então eu nem perdi tempo e já fui direto lá pra ilha do Katakuri farmar os NPC de novo, mano. E dessa vez tá parecendo que vai, mano, tá parecendo que vai. E quando tava começando a faltar pouquinhos NPCs, tava faltando menos de 30. Mano, sem zoar, eu tava tão nervoso, eu tava tanto tempo tentando conseguir esse Katakuri V2 que meu coração até começou a bater mais forte, mano. Eu comecei até a ficar meio zonzo, assim, tá ligado? 22, nossa. Eu tô começando, meu coração tá começando a bater mais forte, velho. Tô começando a ficar com falta de ar. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu invocar ele, então vamos derrotar o Katakuri V2, velho. Finalmente! Bora pra essa luta aí. Consegui! Eu consegui, velho. E veio a chave vermelha. Onde eu uso isso? Onde eu uso essa chave? Onde eu uso a chave vermelha? Eu nunca consegui isso, mano. Acho que é ali, não é? É ali, ó. Tá, tá, tá. Eu tenho que ir ali, então, pra usar a chave vermelha. Beleza, vamos, 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 vamos. Cadê, cadê, cadê? Ué? Não. Não fala que caiu o meu jogo. Meu jogo caiu. Meu jogo caiu, cara. Não, não. Isso não tá acontecendo, mano. Não tá. Não tá acontecendo isso, cara. Caiu! Caiu! O jogo caiu, cara. Eu perdi a chave vermelha, mano. Mano, pelo menos a raça V4 agora eu vou conseguir desbloquear. Se esse jogo tivesse caído enquanto eu tava no meio da raid do Kata V2, eu acho que eu tinha, nossa, velho, surtado. E aí, depois dessa montanha russa de emoções, o 17 até pediu pra tirar uma print. E é óbvio, né, velho, que eu fui lá tirar uma print com o cara. O cara é literalmente meu herói, mano. Foi só graças a ele que eu consegui derrotar o Katakuri V2 pela primeira vez na minha vida, mano. Foi nessa conta aqui. Eu amo sua mãe. Olha a camiseta do cara, velho. Nossa, mano. Nossa, esse cara é meu herói, mano. Esse cara é meu herói. Nossa, ele me salvou. Esse 17 aqui. Não, 17. Ah, agora que entendi, velho. É 17 o nome dele. E depois disso, nesse dia aí, eu voltei lá pra ilha pra eu continuar fazendo o puzzle da sua guitarra. E eu descobri que eu sou tão incompetente que eu não consigo nem olhar uma imagem na Wiki, mano. E seguir. Eu não tava nem contando das lápides. Era só olhar a imagem da Wiki e eu tava sendo competente o suficiente pra não fazer direito. Bom, enfim, dessa vez foi. Eu consegui passar essa parte aí das plaquinhas. Aí abriu essa portinha secreta aí. Eu falei com esse fantasma. E a próxima coisa que eu precisei fazer era memorizar a ordem desses troféus aqui que tem essas estátuas. Eu tirei uma printzinha, né? Porque é mais fácil. E aí depois eu fui lá no porão onde tem as múmias. E aí mexi nesse quadro aqui pra deixar ele com a mesma ordem dos troféus, mano. Depois disso foi só olhar ali pro teto ver a cor dos canos que tão passando em cima dessas placas no chão. E clicar nelas, mano. Foi facinho. E aí pronto. Eu terminei o puzzle da sua guitarra e agora é só comprar. Gostaria... Ah, 500 ossos, mano. Meu, eu tava farmando as coisas pra... Nossa, eu tava... Nossa, nossa. Só que, mano, lembra que eu falei que eu tava sendo burro uma hora que eu tava farmando coisa errada? Então. Eu tava olhando na wiki e eu tava farmando os materiais pra fortalecer a sua guitarra. Pra fazer upgrade nela. E não pra comprar ela. Ou seja, eu fiquei um tempão farmando item errado, mano. Fiquei muito tempo farmando item errado. Então, mano, como eu não consegui comprar a sua guitarra, né? Porque eu sou burro. A rapaziada tava me ajudando. Começou a me guiar pra fazer os preparativos pra despertar a raça V4, mano. Ah, tem um... Alguma coisa aqui, mano. Que isso? Você sente uma força estranha aqui? Um resquício do passado? Use. Ah! Então é assim que chegar nesse lugar que todo mundo faz videozinho vindo aqui despertar a raça V4? Olha, tem eco aqui, velho. Que medo. E agora, o próximo passo que a gente precisa depois de ter ido lá naquele templo é procurar Mirage. Então, nesse dia, Shadowzito The Gamer e sua tropa saíram em busca da Mirage Island. Mano, os caras acharam Mirage, velho. Eu saí aqui do PC pra pegar café e os caras acharam, mano. E aí, mano, aqui na Mirage o Meliodas e o 17 estavam me ajudando aqui a fazer o bagulho que eu precisava fazer. E tudo que eu fiz foi simplesmente seguir a instrução dos caras, mano. Não tá acontecendo nada. Ah, o que? O que que tá acontecendo? Brilhou. E agora? Saiu tudo errado. Agora procura a engrenagem. Tá, 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 tá. É azul. Procurar a engrenagem. É azul. Procurar a engrenagem. É azul. Engrenagem. Oh, achei! Achei! E rapidinho eu já consegui achar a engrenagem. Eu achei bem de boa, na verdade. E agora eu posso abaixar a tal alavanca que causou mó polêmica ali na comunidade do Blocks Fruits, né? Que ninguém sabia como que abaixava esse bagulho um tempo atrás aí, não sei o quê. É, então, é essa mesmo. E como é a minha primeira vez entrando aqui nesse lugar, eu saí dando uma exploradinha aqui. Tá, e aí, mano? Tipo assim, é pra cá que eu tenho que vir? Ah, olha um simbolozinho de caveira. Acho que é essa do Gol, mano. E é aqui, mano. Esse que é o cantinho secreto dos gados. O 17 tava me ajudando de novo. A gente foi tentar despertar a raça V4, mas faltou uma pessoa ali. Então, não foi dessa vez, galerinha. E como fazia muito tempo que eu tava atrás da raça V4, eu parei um pouco de me concentrar nisso e fui lá pro C2 pra conseguir farmar ectoplasma que eu tava precisando pra fazer a sua guitarra. E aí, eu até encontrei um inscrito do canal ali, mano. O carinha chegou ali e falou assim, Shadowzito The Gamer? Foi uma engraçada, velho. Eu até tirei uma printzinha aí com ele. Mas enfim, mano. Depois de um tempão ele farmando no segundo oceano, eu voltei pro terceiro e finalmente consegui comprar minha sua guitarra. Consertei a burrice que eu tinha feito, né? E nesse outro dia ainda, tava a lua cheia e tinha dois carinhas que iam fazer uma trial. Então, eu fui pra tentar minha sorte sem ninguém pra me ajudar e comecei a minha primeira trial, velho. Eu lembro que eu tava, nossa, morrendo de medo, mano. Mano, se for só lutar com esses bichinhos aqui é de boa, velho. Eu tô de Buda, tá ligado? Não vai ser um grande desafio pra mim. O meu é só isso? Ixi, que fácil. Ah, mano. Os caras vão me odiar porque eu tô de Buda, mas foi mal, mano. É minha fruta. Não tem o que eu fazer. Esse cara tá de dragon, velho. Mano, eu não tô enxergando literalmente nada. Não! Ah, mano. Eu sou muito ruim, velho. Ah, mano. Por que eu sou tão palerma, mano? E aí, mano, nesse outro dia ainda, olha o que apareceu na loja, mano. Olha aqui, ó. O que tem aqui? Olha que coisa engraçada que tem aqui. Olha só que coisa legal. Mano, tipo assim, seria bom ter uma dog, tá ligado? Seria muito da hora ter uma dog. Porém, eu preciso comprar uma haki da observação, mano. E a Buda vai me ajudar a upar minha espada, cara. É, não sei o que eu faço, mano. Ah, mano, foda-se. Tô de dog agora, filho. Segura o shed agora. Segura! Segura, não. Segura o shedãozito da game agora, filho. E como eu tô de dog agora, eu preciso dar uma upada nela, né? Eu fui lá, resetei meus pontos, coloquei em Blocks Fruit e agora eu posso me concentrar totalmente em caçar os boss de elite, mano. Então eu comecei a caçar muito boss de elite. Inclusive, enquanto eu tava caçando boss de elite, encontrei um carinha ali com a minha camiseta, mano. Olha que da hora, velho. Olha o cara, mano. O cara tá usando a camiseta aqui, nossa, filho. Olhem isso, senhores. Isso sim é um cara elegante de verdade. E, mano, muitos, mas muitos boss de elite depois, nesse dia eu finalmente tava pronto pra puxar a yama do chão sem morrer de dor nas costas. Finalmente o meu momento chegou, filho. É agora. Ah, não. Mano, por favor, puxa. Aê, moleque! Mano, agora você tá potente demais, meu parça. Agora a gente tá potente demais. E agora que eu tenho a minha yama eu vou ter que upar ela. Então eu só dei mais uma upadinha aqui na doggy e já resetei meus pontos de status e coloquei a espada de novo, mano. E eu resolvi upar a minha yama num lugar, mano, que eu tinha certeza que eu ia ter o efeito logia da minha doggy. Seria fácil de farmar porque os NPCs ficam bem pertinho. Daria bastante XP de maestria, bastante dinheiro e também daria bônus pra mim, mano. Sim, eu voltei pra aquela missão que eu gosto bastante. E fiquei farmando lá pra upar a minha yama. Enquanto eu tava farmando dois gringos me chamaram pra fazer uma trial lá da raça V4 e eu não tava muito esperançoso porque eu tava com ponto e espada não tinha nenhuma skill na yama. A minha doggy também que não tinha ponto não tinha nem todas as skills liberadas eu sabia que eu ia tomar um pau deles, tá ligado? Mas eu fui do mesmo jeito e pra minha surpresa chegando lá na hora que a gente tava fazendo a trial os caras deixaram eu ganhar, mano. Eu conversei ali com eles com o meu inglês cansado e aí eles falaram que eu podia ganhar e depois eu ia ter que ajudar eles também e tal e eu falei, mano, óbvio que eu vou ajudar vocês então eles deixaram ganhar, velho. Mano, os caras é muito gente boa, mano. Eu achei que, tipo, nossa, eles iam me estourar. Mano, eu não acredito que isso tá acontecendo, velho. Eu vou virar abogado V4. O que eu faço? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Ai, caramba, interagi. Nossa, eu vou ter que escolher uma skill, mano. E se eu pegar a skill errada? Tá, interajo. Eu. Ué? Era só isso? Ó, meu bagulhinho não voltou na minha cabeça que louco, velho. Agora eu tenho aqui, ó, despertar, mano. Nossa. Olha isso, velho. Olha isso, mano. E, mano, se liga nisso, filho. Agora... Nossa, mano, minha voz até falhou aqui. Mano, agora eu virei o gado supremo, pai. Segura nós. Os gringos eram muito gente boa, cara. Eles até deixaram testar a minha raça V4. Mano, olha a cara desse gringo, velho. Na moral, cara, esse cara é impancável, velho. Cara bugado, mano. E aí, mano, pra ajudar esses gringos aqui, eles começaram a entrar em vários servidores procurando o Lachê, né, pra gente fazer a trial nós três. E em um dos servidores spawnaram o Hippie Indra. Então eu aproveitei essa oportunidade e fui lá fazer o puzzle da Tuxita. E esse puzzle é bem facinho, até. Você só tem que entrar nessa passagem secreta aqui, atrás dessa cachoeira. Entrar nesse portal aqui que só vai estar aberto se o Hippie Indra tiver spawnado e depois você precisa acender essas tochas, mano. E depois de acender essas cinco tochas aí, vai abrir uma passagem, mano, que tem um boss e ele dropa a Tuxita. É simples assim, é só derrotar o boss agora. Só que logo depois que eu acabei de acender a última tocha, invocaram o Hippie Indra de novo, mano. Então eu fui lá dessa vez lutar com o Hippie Indra, né. E agora sim eu posso ir lá lutar contra o boss que dropa a Tuxita. E eu tinha esquecido o nome desse boss, mano. Eu só lembrava que parecia com o Sigma. Aí a hora que eu entrei ali no covilzinho dele, ali o homem. Que eu lembrei porque parecia Sigma. O nome dele é Longman, mano. Tipo, o finalzinho parece, tá ligado? E como eu não tô de Buda, né, foi uma lutinha meio difícil, se é que você me entende. Nossa, ele bloqueou meu ataque, mano. Que safado, velho safado. Me matar de novo, mano. Ai, olha o jeito que eu... Eu sou realmente uma besta planeadora mesmo. Calma, calma, calma. Ali ele. Vem! Consegui! Ah, consegui, moleque. Consegui. E agora, filho, eu tenho as duas espadas necessárias pra fazer a CDK. E a única coisa que falta agora é eu pás duas, né? Então eu fui ali ajudar os gringos, né? Retribuir a gentileza. E logo depois disso eu voltei lá nos NPCs da ilha de Thriller Bark pra farmar. E em alguns momentos enquanto eu tava farmando teve gente que foi fazer o raid de Dog. E como eu tô de Dog, né, eu aproveitei e fui junto, filho. Me infiltrei ali na raid dos caras. Só que, mano, esses caras aí que eu entrei estavam de script, mano. Eu até estranhei que não tinha nenhum Buda ali. Ué? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, mano? Isso é hack, né, velho? Isso é algum tipo de script, né, mano? Os caras tão nascendo morrendo. Ah, mano, olha ali, velho. É script mesmo, mano. Ah, velho, aí acabou com a minha graça. O cara mandou ali fruta dos gays. Cara, leotor, mano. E, sei lá, tipo, eu peguei uma skill ali da Dog Awakening. Inclusive, é muito bonito os efeitos dessa skill aqui. Mas como eu não concordo com a utilização do script, eu só fiz essa raid com eles e saí fora, mano. Eu agradeci eles, né, por terem pagado a raid, mas não fiz mais raid com eles, não. Eu continuei fazendo as raids de Dog quando alguém tava fazendo. Eu me infiltrava ali no grupo deles. Mas com aqueles scripts em específico, eu não fiz mais, não, mano. Eu acho que eu vou subir em cima de um pirulito desse aqui. Ficar só olhando de longe, só. Se eu ver que eles estão precisando da minha ajuda, eu vou lá, mano. Mas se não, eu vou ficar aqui de boa. Será que eles precisam de ajuda? Tô com medo de eles estarem precisando da minha ajuda, mano. Deixa eu ver a vida deles. Vou dar uma ajuda. Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Vamos embora. E agora, com essa segunda raid de Dog que eu fiz aqui, eu consigo me locomover agora com esse donut aqui com um espinho muito louco e não tenho mais aquele pneuzinho de bicicleta, mano. Não sei porquê. Mas aquela skill lá, aquela primeira skill da Dog sem se awaken, mano, pra mim parece muito um pneuzinho de bicicleta, tá ligado? Nesse dia, eu já tinha conseguido masterizar a Meiama até o 350. Eu até roletei alguns bônus ali pra comemorar. Eu gostaria de invocar o boss, meu querido. Isso não pode... Nossa, olha o cara ler meus pensamentos. E como eu ainda tinha que masterizar a Tuxita até o 350 também, eu aproveitei que eu não tinha feito essa missão aqui desse NPC coelho e fui fazer que a gente tem que derrotar 50 desses NPCs daqui, mano. Quando eu terminei de derrotar os 50 NPCs, eu já tava com 183 de maestria na Tuxita. E agora a gente tem que derrotar o Capitão Elefante, filho. De novo. Eu acabei de derrotar ele, rapaz. Você acredita? Ah, mano, eu vou ter que ficar esperando. Cara, eu sou muito burro. Eu não sabia que tinha que fazer isso depois, mano. Se eu soubesse, eu não tinha matado ele. Então, enquanto eu tava esperando ele spawnar, eu fiquei farmando ali naqueles mesmos NPCs e já tava com 234 de maestria na Tuxita. E eu precisei fazer essa missão aqui porque ela é necessária pra depois eu conseguir desbloquear meu haki de observação V2. E o meu plano agora era dar uma alpada aqui na minha Tuxita. Porém, teve outra lua cheia, mano. Então, eu resolvi tentar a minha sorte mais uma vez. Nossa, tem dois Buda, velho. Nossa, falou pra vocês, velho. Viu, hein? Sai fora. Sai fora, mano. Sai fora, filho. Sai fora. Vou dar dano ali nos dois. Dei dano ali em alguém. Não sei quem. Eu não vou chegar perto dos demais nem a pau, mano. Ih. Ah, mano. Aí vocês morgaram demais, né, velho? Nossa, mano. Fui muito sujo, velho. Nossa, tô me sentindo até mal, velho. De ter ganhado isso aqui. E, mano, mesmo tendo saído vitorioso, eu não peguei nenhum upgrade pra minha raça V4 porque eu queria pegar essa melhoria aí que eu fico com uma névoa negra em volta de mim. Porém, eu tinha certeza que isso daí ia acabar me atrapalhando fazer a thumb depois. Então, eu resolvi não pegar o upgrade pra raça V4. E eu não sei se depois se eu voltar lá ainda vai estar disponível pra eu escolher um upgrade. Eu só espero que sim, né? E eu quase esqueci, mano. Depois de ter concluído aquela missão ali do NPC Coelho, eu tenho que pegar um baú que tá enterrado, mano. E lá dentro a gente vai achar o chapéu de mosqueteiro, filho. E agora sim eu voltei a upar a minha Tuxita. Só que agora, mano, em vez de eu upar lá em Thriller Bark igual eu tava fazendo, eu resolvi upar na última ideia do jogo porque dessa forma eu consigo upar meu Haki de Observação também, né? Consigo já ir treinando ele. E também, né, teoricamente, esses são os NPCs comuns sem ser boss que dão mais pontos de maestria do jogo, né? Porque são os de level mais alto que tem até agora. E depois de bastante tempo farmando aqui, eu finalmente consegui o level 350 de maestria aqui na Tuxita também. E cara, você não vai acreditar no que aconteceu nesse dia. Eu tava de boa andando ali no Castelo do Mar, né? E lembra que eu não tinha conseguido pegar um cálice até agora fazendo um monte de missão de elite? Então, olha o que apareceu pra mim. Nem fudei. Nem a pau, véi. Nem a pau, mano. Eu não tô acreditando nisso, véi. Eu dei conta de pegar o cálice dentro de um baú, mano. Qual a chance disso, cara? Bom, eu aproveitei isso daí, né? Fiz um hippie indrazinho de buenos. E depois, meu filho, eu fui lá pra Ilha da Tartaruga pra começar o puzzle da CDK. Falei que esse rapaz aqui... Eu acho que você pode lidar com isso. Posso abrir o caminho? Eu quero, eu quero. Abre pra mim, por favor. Deve estar aberto. Boa sorte lá. Obrigado, viu? Cara simpático, rapaz. E ele abriu pra gente a porta ali da cripta onde a gente consegue começar a fazer o puzzle da CDK. Eu ia começar pelo pergaminho da Tuxita, mas quando eu peguei a primeira missão, eu fiz mais uma burrice, mano. Eu já tinha feito o puzzle da CDK na minha conta principal. Tipo, eu tava fazendo a coisa certa. Eu tinha que falar com os NPCs mesmo, igual eu tava fazendo. Só que eu tinha que clicar em Next, mano. Eu tinha que passar as páginas. O botãozinho tá lá no final, mano. E eu não tava fazendo isso. Inclusive, teve uma hora até que apareceu ali e eu não vi. Vai, fala que vocês me conhecem. Fala que vocês já ouviram falar da lenda da Shadow City The Gamer. Ele, não, você. Não, cês tão de zoeira comigo, né, rapaziada? Então, como eu não tava conseguindo fazer isso daí, eu parti pro pergaminho da Yama mesmo. E cada pergaminho tem três etapas. Então, a primeira etapa aqui do pergaminho da Yama é simplesmente a gente tomar porrada usando a Yama na mão. Eu vou morrer, velho. Eu não ganhei nada. Uai, mano, o que eu fiz de errado, será? Deixa eu chamar aquele lá de novo. Vai engraçado, velho. Tá, pelo que eu tô vendo, eu preciso receber de oito a dez mil de dano. Mano, mas eu tenho doze mil de vida? Como que eu não morri? Quer dizer, como que eu não ganhei, mano? Ah, consegui, consegui. A segunda parte do pergaminho da Yama, você precisa andar pelo terceiro oceano inteiro atrás dos NPCs que tem um ponto rosa neles. Cadê os pontinhos rosa? Na minha outra conta eu achava um monte de ponto rosa toda hora. Mano, cadê os rosinhas, mano, os roseta? Ali, olha aí, ponto rosa, ponto rosa. Nossa, aqui tem bastante, beleza. A minha sorte é que quando eu tava fazendo essa missão, o 17 tava de novo online ali no Blocks Fruits, então ele me ajudou. Rapaziada, o pai tá cego. Mano, de verdade, pode parecer que é simples você chegar em outras ilhas assim, com essa visão limitada aqui. Você deve pensar, ah, mano, eu sei qual direção que fica as ilhas, saindo do Castelo do Mar, não sei o quê. Mano, eu também pensava isso vendo por vídeo, mas na hora que você vai fazer isso daí, você fica perdidinho, filho. Então é bom você ter alguém pra te ajudar, sabe? Olha o 17. Mano, o 17 tá diferente, velho. O que aconteceu com o 17? Olha essa cena, mano. Vamos lá, 17. Me guia até a vitória, meu amigo. Ai, mano, eu adoro esse jogo, velho. Na moral. E depois de derrotar o último NPC aqui com a bolinha rosa, a gente chega na terceira e última parte do pergaminho da Yama, que é o Teima Oceifador. O que a gente precisa fazer agora é spawnar aquele boss lá que a gente consegue spawnar roletando bônus, tá ligado? E deixar ele levar a gente de arrasta pra cima. Na verdade, no caso, de arrasta pra baixo. Agora deu caralho mesmo, viu? Infelizmente, eu não tive muita sorte dessa vez roletando bônus, mas um inscrito que eu tinha adicionado lá na minha conta principal, e ele me ajudou muito, inclusive, na minha conta principal, ele entrou no servidor e me ajudou de novo, mano. Me ajudou nessa conta aqui também. Ele roletou os bônus e conseguiu invocar o boss pra gente. Nossa, mano. Ô, esse cara é muito brabo, velho. Ele já me ajudou uma vez na minha conta principal. Na verdade, ele me ajudou muito tempo na minha conta principal. Por que que minha cara tá assim, velho? E agora que a gente tá nessa dimensão aqui, a gente precisa acender três tochas, e cada vez que a gente acender uma tocha, vai aparecer um grupo de inimigos. A última tocha, onde que ficava mesmo? Era por aqui? Será? Aqui. Aqui, aqui, aqui. Ai, nossa. Mano, nossa, eu achei que ia fazer morrer. Que que é isso, mano? Tem um boss? Tem um boss, tem um boss. Você não é páreo pro gado V4. Sou miserável. Vai, vai de comes. Foi de comes. Vamos, 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 vamos. Ai, consegui, consegui. E agora? Aí, já foi um pergaminho, mano. E agora sim, eu tô fazendo o pergaminho da Tuxita, e nessa hora que eu já tinha visto que eu tava sendo burro, na verdade, e eu sabia fazer dessa vez a missão. A segunda missão aqui do pergaminho da Tuxita é simplesmente participar daquelas raids, tá ligado? De pirata que tem ali no Castelo do Mar. É literalmente só derrotar um pirata ali que você já consegue completar a missão. Eu preciso de um. Rapaziada, é um só. Aí, consegui um. Consegui um. Consegui um. Consegui um. Consegui um, mano. Nem vem que não tem. Mano. Eu consegui a fruta ainda. E agora, terceira e última quest do pergaminho da Tuxita. A gente precisa derrotar a grande mãe antes do tempo acabar. Vai tocar uma musiquinha e a gente tem que derrotar ela antes da música terminar. Novamente, o 17 me ajudou. O 17 me ajudou. O 17 me ajudou. O 17 me ajudou aqui. Ele mandou um ché de Uber. Vai, 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 vai. Foi. E agora que a gente entrou nessa dimensão aqui é o mesmo esquema da outra dimensão lá. Tem três tochas, você acende as três e cada vez que você acender uma vai aparecer um grupozinho de inimigo. A única diferença é que essa dimensão é bem mais bonita que a outra, né? Mano, sabe o que é engraçado? Tipo assim, você vê um vídeo no YouTube de um cara fazendo o puzzle da CDK, aí é um cara tipo todo certinho e fazendo negócio. Aí você vai vir e ver Shadows of the Gamer as coisas é tudo torta, tá ligado? É com lag, ó. Tudo bugado. É tudo torto, tudo errado. Olha eles, ó. Ó, ó. Fazendo bagulho de lido de torcida ali, ó. E depois de sair daquela dimensão, a gente terminou o pergaminho da Tuxita também. Agora a gente só precisa interagir aqui com esse pedestal e aqueles seis fragmentos de Alucard vão se juntar, formar um cristal e entrar nesse buraquinho aqui que tem na parede. Ah. Ah. E agora? O que temos por aqui? Eita. Ué. Cursed Skeleton Boss. E aí ele tá usando uma espadinha. E, mano, eu não lembrava que o boss do puzzle da CDK era esse esqueletinho, mano. Eu achava que ia ser um bicho mais imponente, só um esqueletinho me churuca. Peraí, eu acho que eu ganhei já a CDK, não ganhei? Não, acho que eu tô louco. Vai, vai de comes logo, fi. Aê. Ué, tem um monte de enxucaveirinha, véi. Ah, moleque! Ah, cara, consegui. Mano, tem muito enxucaveirinha. Mano, eu acho que não vai ter fim. Vambora. Ah! Eu finalmente consegui. Olha isso, véi. Olha o 17 também, fodão, ó. Mano, olha isso, cara. Olha esse Felipe Neto leopardo pedindo o bounty, velho, mendigando o bounty. Licença, gato. Olha o 17 mandando a real. O 17 pediu uma icezinha aqui. Vou dar pra ele, mano. Me ajudou pra caramba até agora. Vou matar esse leopardo. Olha o 17 procurando, olhando pros ladinhos assim. Cadê ele agora? Olhando pros ladinhos, olha. O próximo passo agora, meu mano, vai ser ir atrás do raquio de observação V2. E pra isso eu vou ter que treinar bastante. Eu fiquei um tempo treinando aqui no terceiro oceano com os inscritos. Foi bem engraçado essa parte, inclusive. Olha o cara, isso. O que ele tá fazendo? Olha o outro aqui, velho. Só sequelado aqui, mano. Resetar. Fiquei travado assim, velho. Olha meus pezinhos. Meus pezinhos andando, velho. Ai, muito bom, mano. Muito bom. Mas depois eu fui lá pro primeiro oceano e lá eu me submeti a um treinamento extremamente pesado. E depois de terminar meu treinamento, eu tava voltando lá pro terceiro oceano e olha só quem que eu encontrei aqui, mano. Ah, mano, eu não gosto muito da branca, eu prefiro que a minha favorita é vermelha. Mas é lendária, mano. Então, mandei, mandei, mandei. Ah, mano, louco, velho. Mas minha favorita é a vermelha, mano. Só comprei essa daqui porque é uma das três lendárias, né? Não é muito fácil de você achar, então eu comprei. Ah, mano, eu não sei. Eu acho que eu me arrependi de ter feito isso, velho. Eu me emocionei. Tipo, combina com tudo. Tipo, é bonitinho e tal, mas tipo, a vermelha, nossa, eu queria vermelha, velho. E agora, de volta no terceiro mundo, o homem faminto falou pra gente que se a gente trazer alguma refeição decente pra ele, ele vai ensinar algo pra gente. E sim, isso é o Haki da Observação V2. E pra gente fazer essa missão, fazer essa refeição decente do homem faminto, a gente vai precisar de três frutas, mano. Uma maçã, que a gente encontra aqui na Ilha da Tartaruga mesmo. Uma banana, que tá ali na Ilha da Grande Árvore. E um abacaxi, que tá lá na Ilha do Porto, que é a primeira ilha aqui do Terceiro Oceano. Também conhecida como Ilhazinha do Pedrão. E como a maçã ainda não tinha spawnado, tinha só uma chop ali, eu continuei na ilha ali da Tartaruga, esperando ela spawnar. E aí eu fui dar uma olhada, né, procurar o vendedor de Haki. E olha o que ele tava vendendo. Ah não, se ele tiver vermelho, eu desinstalo o jogo. Não, isso é zoeira. Isso, isso aqui, eu tinha falado zoando. Isso aqui é mentira, velho, isso não tá acontecendo, cara. Eu acabei de gastar no branco e o cara me brota com o vermelho aqui na minha frente, cara. Eu sei que isso daí parece armado, parece que, tipo, eu planejei isso, tá ligado? É só uma piada, assim, pro vídeo, mas não. Isso realmente aconteceu e eu fiquei genuinamente triste. Eu sei que isso daí é um motivo bem tosco pra se ficar triste na vida real, por causa de jogos eletrônicos. Mas eu fiquei triste, mano, de verdade. Mas enfim, mano, vida que segue. Fui lá, peguei a maçã, peguei a banana e depois peguei... Pera, isso ficou meio estranho. E lembra que eu falei que ia querer np esse coelho e ia ser importante pra pegar o haki da observação B2? Então, eu levei as frutas pra ele porque ele faz uma salada de fruta. Quando eu peguei a salada de fruta na mão, adivinha o que aconteceu? Não. Não, 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 não. Não! Então, como eu vou ter que pegar de novo a maçã, de novo, pegar a banana, pegar o abacaxi e tudo de novo? A gente pode relembrar os velhos tempos, mano. Essa maçã aqui é pra você que já deixou o like no vídeo. Essa banana aqui... Nossa, mano. Mas você ganha essa banana aqui se você mandar pra algum amigo teu. Manda pra aquele teu amigo que gosta de comer banana, velho. O cara gosta de uma banana, manda pra ele. E, mano, o abacaxi você ganha só de estar assistindo o vídeo. Só de estar assistindo o vídeo já é seu, já. E essa salada de fruta aqui... Não, pera. Melhor. Essa salada de fruta aqui é só pra quem fez as três coisas. Se você não fez as três coisas, você não ganhou. Apenas os fodas podem comer essa salada de fruta aqui. E agora, finalmente, a gente entrega essa fruteira aqui pra aquele cara que tá passando fome. O legal é que a gente ajuda o cara e ainda cobra 5 milhões de reais da gente. Mas, finalmente, a gente conseguiu aprender aqui o haki da observação B2. Funcionou? Funcionou. Agora meu olhinho tá soltando o bagulhinho, ó. E como eu tinha realmente ficado triste por causa daquela parada ali da cor vermelha do haki... Eu fiquei muito, mas muito tempo atrás da cor vermelha. Passei o resto do tempo que eu tinha atrás dessa cor vermelha. Até eu conseguir, mano. Demorou muito. Demorou tanto que em uma das invasões piratas ali que teve no castelo do mar... Eu até consegui dropar uma buda, velho. E o cara quase me matou com a buda na mão. Nem a pau. Nem a pau. Não, sai fora. Mano, nem a pau, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou coringar, mano. Eu vou coringar. O cara já tá sendo cuzão demais. Consegui, moleque. Mano, o cara quase me matou, velho. Chora agora. Fica olhando essa buda agora, ó. Você não pode fazer nada porque ela é minha. Nossa, se ele tivesse me matado eu ia ficar louco, velho. Pra você ter uma noção, eu tive que comer a portal em outra conta que eu tenho pra poder ficar procurando o carinha do Hakim, mano. Porque tava muito difícil de achar ele. E mesmo com a portal na outra conta, demorou muito pra eu conseguir, velho. Lembrando também que eu também precisei farmar fragmento, porque eu tava sem nada. Eu tive que fazer raid até eu conseguir 7500 fragmentos. Mas eu insisti nisso daí. Peguei os fragmentos que eu precisava e procurei aquele vagabundo, aquele vendedor, até eu conseguir encontrar a cor vermelha. Mano, finalmente. Eu achei. Eu achei o Hakim vermelho, mano. Finalmente, cara. Mano, simplesmente agora eu tenho a God Rheelman, que é o estilo de luta mais difícil de conseguir do jogo. A Dog praticamente inteira despertada, ó. Falta duas skills praticamente, né. O V que eu nem desbloqueei. E o Click. Mas o C já tá despertado também. Tem a sua guitarra, que se eu não me engano é a única arma mítica do jogo. A CDK. E ainda tem a raça V4, mano. E eu acho que agora eu sou digno o suficiente. De entrar nessa tripulação aqui. E o que eu tenho pra dizer pra aquelas pessoas que gostam de ficar atrapalhando os outros a farmar. E gostam de ficar pegando bounty em pessoas indefesas. É o seguinte. A partir de agora. É bom você tomar cuidado. E mano, infelizmente nossos 100 dias chegaram ao fim. Esse vídeo provavelmente já tá muito grande. Mas muito grande mesmo. Nem sei se tem alguém assistindo isso daí ainda, né. Mas se você foi guerreiro, chegou até aqui. Comenta Lorde Bumbum Mole. Pra eu saber que você chegou até aqui no finalzinho. E se inscreve, mano. Se você tiver interesse em receber mais vídeos como esse. Bom, eu espero te ver no próximo vídeo. Aquele abraço. Falou, mano.